Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, público aqui hoje presente. Vamos dar início à duos sem péssima, a 88ª reunião ordinária do plenário do Concema. Primeiro item, a aprovação da ata da reunião anterior. Se algum conselheiro tem alguma retificação a ser feita, não tenha, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Tem alguma comunicação da Secretaria Executiva? Sim. Passo a palavra ao secretário executivo para uma comunicação. Eu tenho duas coisas às quais me referi. A primeira delas é um agradecimento que eu faço às Forças Internacionais de Paz da ONU, na pessoa do Coronel Nomura, que me agraciou com a medalha do seu cinquentenário, numa reunião solene, que muito me agradou e que muito me honrou. Muito obrigado. A segunda questão é que nós temos conselheiros novos, uma nova representação para a Secretaria da Educação. Entram o Sérgio Luiz Damiatti, agora como titular, e Juliana Pavani de Paula Bueno, como suplentes. Eu peço ao presidente que os declare empoçados e lhes dê as boas. Portanto, empoçados. Parabéns ao Sérgio agora pela titularidade na vaga. Não havendo mais nenhum informe da Secretaria Executiva, passamos ao nosso item de assuntos gerais. Conselheiros, conselheiros que desejam fazer a palavra, por favor, se inscrevam, para que a gente possa dividir os nossos 30 minutos. Conselheira Nereia, Cláudio, Trani, não havendo mais nenhum inscrito, portanto, 10 minutos para cada conselheiro. Bom dia a todos. Eu gostaria de informá-los que a proposta do zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista foi concluída pelo Grupo Setorial de Coordenação da Baixada Santista. Toda a documentação já está disponibilizada desde ontem até o dia 17 de novembro próximo pelo site da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive os mapeamentos com as propostas de zonas. E também foram disponibilizados em versão impressa em 17 pontos do litoral, da Baixada Santista. Nas nove prefeituras municipais, em algumas unidades da Fundação Florestal, Unidade de Conservação, e outros órgãos públicos estaduais. A nossa proposta agora para novembro é que sejam realizadas três audiências públicas, no dia 7 de novembro, em Mongaguá, no dia 10 de novembro, em Cubatão, e no dia 17 de novembro, no Guarujá. Desculpa, eu inverti. 10 no Guarujá e 17 em Cubatão. Os endereços estão todos disponibilizados no site, vai ser sempre às 17 horas, nessas três datas. E todos estão convidados, e também o material para consulta prévia, para conhecer o material, está tudo disponível. E qualquer dúvida, nós estamos lá na CPLA à disposição. Muito obrigada. Palavra, conselheiro Cláudio Beda. Bom dia a todos. Nós, na reunião passada, secretário, solicitei que fossem informados previamente todos os loteamentos, que fossem de um determinado tamanho. E a gente não está recebendo essa informação, a gente está precisando dessa informação. Por exemplo, esses loteamentos que estão todos aqui, eu gostaria de saber qual é o tamanho dele. porque, dessa forma, nós estaríamos preocupados com as questões índicas. E chama atenção aqui para a região de Ribeirão Preto, o caos que está acontecendo na região de Ribeirão Preto. Não tem água na zona sul de Ribeirão Preto. O DAE está totalmente atabalhoado, não sabe mais o que fazer, o diretor do DAE daquela região, porque não tem água em todos os bairros da zona sul de Ribeirão Preto. Está sem água. 20 dias. O pessoal lá está tomando banho com água mineral. Para vocês terem uma ideia, aqueles bujão de 20 litros. Então, essa é a minha preocupação, na reunião passada, já na outra também, nos traria a informação do tamanho do loteamento. O tamanho do loteamento pequeno, não há necessidade nem de avocar. Num loteamento maior, sim, nós temos que chamar para ver, na realidade, se essas questões índicas foram levantadas, se o balanço índico foi levantado, se há possibilidade de água, se há possibilidade de tratamento de esgoto. Ribeirão Preto, secretário, não comporta mais nenhum tipo de loteamento. É um absurdo o que está acontecendo lá. Então, estou chamando a atenção do Concema, é um caso seríssimo, e eu gostaria que nós pudéssemos tomar conta dessa preocupação da população e da administração de Ribeirão Preto. Posso passar a palavra aqui como uma parte, a conselheira da Cristina. Oi, Pedro. Na verdade, eu tinha que ter entregue uma listinha para você, mas é o seguinte, na verdade, todos os empreendimentos do tipo loteamento que são submetidos à elaboração de um EI, de um RIMA, eles têm um determinado tamanho. Mas não é só isso. No litoral, a gente tem uma linha de corte e no interior, a gente tem uma outra linha de corte. Até 70 hectares, a gente pede um RAPI, acima disso, de 100, a gente pede um EI. Mas não só isso. Algumas vezes em que a gente entende que o empreendedor licenciou um pedacinho, depois vem outro pedacinho, e, na verdade, se percebe que isso vai tomar uma dimensão maior, a gente pede um EI para o resto. Então, isso é uma norma que está estabelecida, inclusive, no manual Graproave, que diz nos tabunos, ou seja, o que é menor que isso vai direto ao Graproave. Agora, independente disso, a questão hídrica é uma coisa que a gente vê, sim. Muitas vezes, nesse empreendimento, a depender da região e do porte do empreendimento, que é muito maior que 100 hectares, a gente envolve o Comitê de Bacir, a gente necessariamente tem que ouvir o DAE. Se o DAE diz que não tem possibilidade de ter água, não tem água. Então, a questão da água e do saneamento é uma questão que é fundamental para esse tipo de empreendimento. Então, muitas vezes, o que acontece, a gente pergunta, a informação vem para um ativamento menor, ao município, o sistema do município vai fornecer. Então, a gente pergunta, eu me trago uma certidão, ou um documento ou da Sabesp ou do sistema do município, dizendo que, de fato, tem água e tem um sistema, portanto, de tratamento, já que a disponibilidade de índice que veio do DAE, para fornecer água para esse empreendimento. Então, a gente, de fato, tem visto isso, não só dos empreendimentos, dependendo do tamanho que estão naquela linha de corte do manual que vai pro ar, mas também para quando a gente percebe que aquilo está virando um ajuntamento de pedacinhos que vai virar um grande empreendimento. Então, a gente tem essa, consegue ter hoje essa visão. Então, o que está aqui são coisas de maior porte, o que é EIA. As menores são rápidas, então, direto ao grado para o ABA, que também tem a Sabesp, também do DAE, como representante, que tem assento para deliberar sobre isso. Agora, a gente tem ouvido o que dá para você ver. Então, assim, eu posso até te informar o tamanho específico disso aqui, mas não sei quanto isso vai te ajudar. Então, o que está aqui, de fato, é o que é maior e o que a gente considerou mais relevante. Agora, a questão da ABA é tratada especificamente. Então, eu acho que quando eu não vi um parecer para cá, essas vezes, você tem que dar uma olhada nas exigências e ver se essas exigências estão de acordo, principalmente por conta de região. A gente tem regiões mais críticas, regiões menos críticas, essa aqui, turma rara crítica, sempre foi. Então, aí você consegue fazer essa triagem para poder ver se te interessa focar essa discussão ou não. Então, eu acho que o critério é esse. Então, o pote, eu posso até te fornecer, mas na verdade, isso já está dentro de uma linha de corte estabelecida. E a questão da água é uma preocupação fundamental nesse tipo de empreendimento. Então, só para você saber que não pareceu exatamente isso bem tratado específico. Dá para você resgatá-la. Tá bom? Passa a palavra, então, para o nosso último inscrito. A palavra é o conselheiro Eduardo Tânio. Bom dia, secretário Bruno Covas, colegas conselheiros. Eu aproveito aqui os dez minutos que eu tenho, vou gastar menos de um, para comunicar a todos que a Secretaria da Habitação do Estado, numa luta histórica, criamos, já desde o início do ano, o Conselho Estadual de Habitação. Tenho a honra, inclusive, o secretário Silvio Torres me convidou. Eu sou o secretário executivo do Conselho e na reunião de sexta-feira nós criamos a Câmara Técnica do Conselho. O Conselho de Habitação do Estado é um conselho pequeno com 14 membros e 14 suplentes. Mas nós criamos a Câmara Técnica de Planejamento, aberta a convite a várias áreas e deliberamos na sexta-feira convidar justamente várias entidades para trabalharmos a política pública e integrada de habitação, desenvolvimento urbano, etc. Então, eu comunico ao Conselho. O senhor secretário vai receber um convite amanhã justamente para que a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB vão ter direito a um titular e um suplente. Já houve a deliberação no Diário Oficial no sábado. Assim como todas as agências de desenvolvimento. A Agência Metropolitana da Baixada Santista, a Agência de Campinas e a Emplaza para que a gente possa promover, então, uma discussão integrada das políticas era só para dar essa boa notícia e contar, obviamente, com a participação de todos aqueles que queiram acompanhar os assuntos, principalmente o Plano Estadual de Habitação que deverá estar votado até 31 de dezembro e se oportunamente esse Conselho entender, nós poderíamos vir apresentar para conhecimento de todos. Obrigado. Sr. Secretário, Sr. Presidente, palavra pela ordem. A questão de ordem para a palavra do Conselheiro Sassi Dere. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Secretário, Srs. Conselheiros. É apenas porque nós, a UAB, não sabia que a CPLA feria a menção inicial em relação à lei de zoneamento da Baixada Santista, que é um assunto de absoluto interesse deste Conselho. Quero lembrar que no governo passado esse tema foi objeto de grandes debates aqui no Conselho, com a presença de ex-secretários, de peritos, de profissionais que aqui vieram e havia no seio do Conselho estabelecido uma comissão que ia acompanhar esse esquema. Muito bem, os debates foram havidos preferencialmente nos locais onde haverá uma repercussão de zoneamento, mas de alguma maneira os conselheiros do Conselho foram alijados desses debates porque poderiam até como convidados comparecer, já que públicos. Mas não houve aqui no seio do Conselho o debate sobre o atual estágio em que isso se encontra. Então, mais uma vez, a OAB vem aqui solicitar que o material que está disponível seja entregue de forma impressa aos conselheiros para uma reflexão e que futuramente, após a aprovação em cada um dos pontos, em cada uma das subseções onde a OAB estará presente, que possa o assunto ser debatido aqui no Conselho. É um protesto que nós fazemos para que esse tema possa aproveitar a sinergia daquilo que já foi feito no passado, que é de grande interesse, não só do Conselho, mas de todo o Estado de São Paulo. Eu recebo a questão de ordem da excelência, mas apenas para informar que a Conselha da Nereia tem em todas as reuniões do Conselho usado nesse momento a palavra para informar dos andamentos das ações do grupo setorial que foi informado através do decreto do governador para discutir esse tema e agora, exatamente, estamos na fase das audiências públicas exatamente para coletar as informações e a participação da população de todos os interessados. Eu solicito ao nosso secretário executivo que atenda a solicitação, acho que não há nenhum problema de enviar a cada conselheiro por escrito. Aqueles que não forem fazer uso também avisem para que a gente não possa gastar papel de forma inútil. Então, aqueles que não tenham necessidade de imprimir também, favor avisa para que a gente não gaste 36 cópias e de repente alguém pode ler no próprio computador o que está disponibilizado na internet. Mas, recebo manifestação de vossa excelência. Muito obrigado. Passamos ao item 1 da nossa pauta e a rima da usina termoelétrica Terno de São Paulo de responsabilidade da ESGTSA em Canas processo SMA 65 2010. Com a palavra o representante do empreendedor o senhor Rodrigo Sartori gerente de projetos por 5 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, como foi dito, faço parte do grupo de projetos da Terno de São Paulo e represento aqui a AES Tietê. Obrigado. Então, rapidamente, como é formado o grupo AES no Brasil, AES tem geradoras com 2,3% do mercado de geração de energia no Brasil. As empresas de geração do grupo são AES Tietê, AES Uruguaiana e AES Minas PCH. O grupo tem também 13% da distribuição de energia no Brasil através da AES Eletropaulo e da AES Sul em Porto Alegre. O grupo emprega hoje 7.600 pessoas, atende na casa de 7 milhões de clientes e os investimentos nos últimos 12 anos na ordem de 7 bilhões de reais. O projeto Terno São Paulo é uma usina termoelétrica, como o nome diz, e a ideia é instalá-la no município de Canas, no estado de São Paulo. O consumo de gás é de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia, gerando na sua plena capacidade que é o equivalente a 550 megawatts. A tecnologia empregada é de ciclo combinado, então são duas turbinas a gás, duas caldeiras de recuperação de calor e uma turbina a vapor que fizeram parte do processo de licenciamento. A entrada em operação prevista é para janeiro de 2016 com um investimento estimado na casa de um bilhão de reais. Aqui a localização exata do terreno que foi adquirido pela STET para desenvolvimento do projeto. a gente está muito próximo da rodovia Presidente Dutra na cidade de Canas vizinho às cidades de Lorena e Cachoeira Paulista. O terreno está aqui em vermelho o terreno foi escolhido em função da sua localização geográfica inicialmente então a gente está aí a 200 metros da linha de transmissão nós já temos um estudo de conexão junto a CETEP que mostra a capacidade de conexão a essa linha de transmissão. O gasoduto que é fundamental para o funcionamento da termoelétrica está a 3 quilômetros e o ramal de ligação vai ser construído mas isso vai ser parte de um outro processo de licenciamento que a Congas que detém aqui a concessão de distribuição de gás tem que fazer. Então esse ramal hoje não faz parte do processo de licenciamento. a captação de água no Rio Paraíba do Sul a Ana já deu outorga de captação de água no Rio Paraíba do Sul está a 7 quilômetros e aqui vão ter que construir toda a estrutura de conexão e de suprimento de água isso faz parte do processo de licenciamento. Os efluentes inicialmente foram estudados a descarga de efluentes no Rio no Ribeirão Canas o da EE emitiu essa outorga de descarte de efluentes no Ribeirão mas na sequência no processo de licenciamento ambiental o DAIA entendeu e nos pediu um estudo de devolução desses efluentes no próprio Rio Paraíba do Sul que tem uma capacidade de absorção maior. Esse estudo foi apresentado e faz parte também aqui do processo. Rapidamente o ciclo de comunicação contemplou duas audiências públicas na cidade de Canas de Lorena eu vou apresentar na sequência para vocês mas a AES propôs no seu Eia Rima um plano de comunicação e isso iniciou no momento onde a gente entregou o Eia Rima para vocês e para toda a CETESB analisar. Então nós fizemos 32 apresentações no município de Canas Cachoeira e Lorena 677 pessoas participaram representando 71 entidades. Os principais temas discutidos foram é claro a geração de empregos e a qualificação profissional da região para a absorção dessa mão de obra e na sequência talvez até em primeiro lugar a viabilidade ambiental do projeto. É claro algo focado nas emissões atmosféricas no uso da água e a questão de ruídos ali perto. O Ricardo na sequência vai apresentar todo o estudo e vai detalhar esses pontos para todos vocês. Organizamos também a pedido da comunidade uma visita à usina de Macaé. Essa visita foi organizada pela AES e a ideia foi dar a oportunidade das pessoas de conhecerem na prática o que é uma termoelétrica como uma termoelétrica funciona. Então com o apoio da usina norte-fluminense conseguimos fazer organizar essa visita onde 40 pessoas tiveram a oportunidade de visualizar o funcionamento de uma termoelétrica com seus impactos. Rapidamente o cronograma do projeto o projeto em 2010 foi feito o início dos estudos com base no parecer da prova CETESB e no início de janeiro a gente protocolou o estudo final do EIA-RIMA. Foram feitas as apresentações da comunidade as 32 apresentações e de maio a agosto as duas audiências públicas em Canas e em Lorena a maior cidade ao redor de Canas. Em setembro passado nós AES fizemos o cadastramento do projeto para o leilão de energia que vai ser organizado que está sendo organizado pelo Ministério de Minas e Energia e a IPE fizemos o cadastramento em setembro. A ideia é que a gente possa participar desse leilão no final do ano e para isso a condição é claro é o licenciamento ambiental. Então sem esse licenciamento ambiental é uma condição precedente para que o projeto possa continuar. E aí é claro se tudo isso correr bem a gente continua na sequência com as demais licenças licença de instalação e licença de operação para que a usina possa iniciar em 2016. Vou passar a palavra para o Ricardo que vai detalhar o estudo. Obrigado. Bom dia a todos conselheiros conselheiras público aqui hoje presente vamos dar início à duocentésima octagésima oitava reunião ordinária do plenário do Conselho primeiro item aprovação da ata da reunião anterior se algum conselheiro tem alguma retificação a ser feita não tenha fica portanto aprovada a ata da reunião anterior tem alguma comunicação da secretaria executiva passo a palavra ao secretário executivo para uma comunicação eu tenho duas coisas as quais me referi a primeira delas é um agradecimento que eu faço as forças internacionais de paz da ONU na pessoa do coronel Nomura que me agraciou com a medalha do seu cinquentenário numa reunião solene que muito me agradou e que muito me honrou muito obrigado a segunda questão é que nós temos conselheiros novos uma nova representação para a secretaria da educação entram o Sérgio Luiz Damiati agora como titular e Juliana Pavani de Paula Bueno como suplentes eu peço ao presidente que os declare empoçados e lhes dê as boas portanto empoçados parabéns ao Sérgio agora pela titularidade na vaga não havendo mais nenhum informe da secretaria executiva passamos ao nosso item de assuntos gerais conselheiros conselheiros desejam fazer a palavra fazer a palavra por favor se inscrevam para que a gente possa dividir os nossos 30 minutos conselheira Nereia Cláudio Trani não havendo mais nenhum inscrito portanto 10 minutos para cada conselheira Bom dia a todos eu gostaria de informá-los que a proposta do zoneamento ecológico econômico da Baixada Santista foi concluída pelo grupo setorial de coordenação da Baixada Santista toda a documentação ela já está disponibilizada desde ontem até o dia 17 de novembro próximo pelo site da Secretaria do Meio Ambiente inclusive os mapeamentos com as propostas de zonas e também foram disponibilizados em versão impressa em 17 pontos do litoral da Baixada Santista nas nove prefeituras municipais em algumas unidades da Fundação Florestal Unidade de Conservação e outros órgãos públicos estaduais a nossa proposta agora para novembro é que sejam realizadas três audiências públicas no dia 7 de novembro em Mongaguá no dia 10 de novembro em Cubatão e no dia 17 de novembro no Guarujá desculpa invertir 10 no Guarujá e 17 em Cubatão os endereços estão todos disponibilizados no site vai ser sempre às 17 horas nessas três datas e todos estão convidados e também o material para consulta prévia para conhecer o material está tudo disponível e qualquer dúvida nós estamos lá na CPLA à disposição muito obrigada palavra ao conselheiro Cláudio Beda bom dia a todos na reunião passada secretário eu solicitei que fosse informado previamente todos os loteamentos que fosse de um determinado determinado tamanho não é e a gente não está recebendo essa informação a gente está precisando dessa informação por exemplo esses loteamentos que estão todos eu gostaria de saber qual é o tamanho dele porque dessa forma nós estaríamos preocupados com as questões índicas e chama atenção aqui para a região de Ribeirão Preto o caos que está acontecendo na região de Ribeirão Preto não tem água na zona sul de Ribeirão Preto o DAE está totalmente atabalhoado não sabe mais o que fazer o diretor do DAE daquela região porque não tem água em todos os bairros da zona sul de Ribeirão Preto está sem água 20 dias o pessoal lá está tomando banho com água mineral para vocês terem uma ideia aqueles bujão de 20 litros então essa minha preocupação na reunião passada já na outra também nos traria a informação do tamanho do loteamento o tamanho do loteamento pequeno não há necessidade nem de avocar num loteamento maior sim nós temos que chamar para ver na realidade se essas questões hídricas foram levantadas se o balanço hídrico foi levantado se há possibilidade de água se há possibilidade de tratamento de esgoto Ribeirão Preto secretário não comporta mais nenhum tipo de loteamento é um absurdo o que está acontecendo lá então estou chamando a atenção do Concema é um caso seríssimo e eu gostaria que nós pudéssemos tomar conta desse dessa preocupação da população e da administração de Ribeirão Preto posso passar a palavra aqui como uma parte a Conceira Ana Cristina Oi Pedro na verdade eu tinha que ter entregue uma listinha para você mas é o seguinte na verdade todos os empreendimentos do tipo loteamento que são submetidos à elaboração de um EI ou de um RIMA eles têm um determinado tamanho mas não é só isso no litoral a gente tem uma linha de corte e no interior a gente tem uma outra linha de corte até 70 hectares a gente pede um RAP e acima disso de 100 a gente pede um EI mas não só isso algumas vezes em que a gente entende que o empreendedor licenciou um pedacinho depois vem outro pedacinho e na verdade se percebe que isso vai tomar uma dimensão maior a gente acaba a gente pede um EI para o resto agora então isso é uma norma que está estabelecida inclusive no manual o graproável que diz o que é menor que isso vai direto ao graproável independente disso a questão hídrica é uma coisa que a gente vê sim muitas vezes nesse empreendimento a depender da região e do porte do empreendimento que é muito maior que 100 hectares a gente envolve o comitê de bacia a gente necessariamente tem que ouvir o DAE se o DAE diz que não tem possibilidade de ter água não tem água então a questão da água e do saneamento é uma questão que é fundamental para esse tipo de empreendimento então muitas vezes o que acontece a gente pergunta a informação vem para um movimento menor ao município o sistema do município vai fornecer então a gente pergunta eu me trago uma certidão ou um documento ou da Sabesp ou do sistema do município dizendo que de fato tem água e tem um sistema portanto de tratamento já que a disponibilidade de hídrica veio do DAE para fornecer água para esse empreendimento então a gente de fato tem visto isso não só dos empreendimentos dependendo do tamanho que estão naquela linha de corte do manual do Grapploab mas também para quando a gente percebe que aquilo está virando um ajuntamento de pedacinhos que vai virar um grande empreendimento então a gente tem essa consegue ter hoje essa visão então o que está aqui são coisas de maior porte o que é EIA as menores estão rápidas então direto ao Grapploab que também tem a Sabesp também do DAE como representante que tem assento para deliberar sobre isso agora a gente tem ouvido o que dá para você ver então assim eu posso até te informar o tamanho específico disso aqui mas não sei o quanto que isso vai te ajudar então o que está aqui de fato é o que é maior e o que a gente considerou mais relevante agora a questão da água é tratada especificamente então acho que quando viram aparecer para cá essas vezes você dá uma olhada nas exigências e ver se essas exigências estão de acordo principalmente por conta de região a gente tem regiões mais críticas regiões menos críticas a gente sabe que turma rara crítica sempre foi então aí você consegue fazer essa triagem para poder ver se se te interessa focar essa discussão ou não então acho que o critério é esse então pode eu posso até te fornecer mas na verdade a gente já está dentro de uma linha de corte estabelecida e a questão da água é uma preocupação fundamental nesse tipo de empreendimento então só para você saber que não apareceu certamente isso vem tratado específico dá para você resgatá-la tá bom passando a palavra então ao nosso último inscrito a palavra ao conselheiro Eduardo Tani bom dia secretário Bruno Covas colegas conselheiros eu aproveito aqui os 10 minutos que eu tenho vou gastar menos de um para comunicar a todos que a Secretaria da Habitação do Estado numa numa luta histórica criamos já desde o início do ano o Conselho Estadual de Habitação tenho a honra inclusive o secretário Silvio Torres me convidou eu sou o secretário executivo do Conselho e na reunião de sexta-feira nós criamos a Câmara Técnica do Conselho o Conselho de Habitação do Estado é um conselho pequeno com 14 membros e 14 suplentes mas nós criamos a Câmara Técnica de Planejamento aberta a convite a várias áreas e deliberamos na sexta-feira convidar justamente várias entidades para trabalharmos a política pública integrada de habitação desenvolvimento urbano etc então eu comunico ao Conselho o senhor secretário vai receber um convite amanhã justamente para que a Secretaria do Meio Ambiente a CETESB vão ter direito a um titular e um suplente já houve a deliberação no Diário Oficial no sábado assim como todas as agências de desenvolvimento a Agência Metropolitana da Baixada Cientista a Agência de Campinas e a Emplaza para que a gente possa promover então uma discussão integrada das políticas era só para dar essa boa notícia e contar obviamente com a participação de todos aqueles que queiram acompanhar os assuntos principalmente o Plano Estadual de Habitação que deverá estar votado até 31 de dezembro e se oportunamente esse conselho entender nós poderíamos vir apresentar para conhecimento de todos obrigado senhor secretário senhor presidente palavra pela ordem a questão de ordem para a palavra do conselheiro Sassi Berê muito obrigado bom dia senhor secretário senhores conselheiros e apenas porque nós a UAB não sabia que a CPLA feria a menção inicial em relação a lei de zoneamento da Baixada Santista que é um assunto de absoluto interesse deste conselho quero lembrar que no governo passado esse tema foi objeto de grandes debates aqui no Conselho com a presença de ex-secretários de peritos de profissionais que aqui vieram e havia no ceia do Conselho estabelecido uma comissão que iria acompanhar esse esquema muito bem os debates foram havidos preferencialmente nos locais onde haverá uma repercussão de zoneamento mas de alguma maneira os conselheiros do Conselho foram alijados desses debates porque poderiam até como convidados comparecer já que públicos mas não houve aqui no seio do Conselho o debate sobre o atual estágio em que isso se encontra então mais uma vez a UAB vem aqui solicitar que o material que está disponível seja entregue de forma impressa aos conselheiros para uma reflexão e que futuramente após a aprovação em cada um dos pontos em cada uma das subseções onde a UAB estará presente que possa o assunto ser debatido aqui no Conselho é um protesto que nós fazemos para que esse tema possa aproveitar a sinergia daquilo que já foi feito no passado que é de grande interesse não só do Conselho mas de todo o Estado de São Paulo eu recebo a gestão de ordem do excelência mas apenas para informar que a Conselha da Lereia tem em todas as reuniões do Conselho usado nesse momento a palavra para informar dos andamentos das ações do grupo setorial que foi informado através do decreto do governador para discutir esse tema e agora exatamente estamos na fase das audiências públicas exatamente para coletar as informações e a participação da população de todos os interessados eu solicito ao nosso secretário executivo que atenda a solicitação acho que não há nenhum problema de enviar a cada conselheiro por escrito aqueles que não forem fazer uso também avisem para que a gente não possa gastar papel de forma inútil então aqueles que não tenham necessidade de imprimir também por favor avisem para que a gente não gaste 36 cópias de repente alguém pode ler do próprio computador o que está disponibilizado na internet mas recebo manifestação de vossa excelência muito obrigado passamos ao item 1 da nossa pauta e a rima da usina termoelétrica termo de São Paulo de responsabilidade da ESGTSA em Camas processo SMA 65 2010 com a palavra o representante do empreendedor senhor Rodrigo Sartori gerência de projetos por 5 minutos bom dia a todos meu nome é Rodrigo como foi dito faço parte do grupo de projetos da Termo São Paulo e represento aqui a AES Tietê obrigada então rapidamente como é formado o grupo AES no Brasil AES tem geradoras com 2,3% do mercado de geração de energia no Brasil as empresas de geração do grupo são AES Tietê AES Uruguaiana e AES Minas PCH o grupo tem também 13% da distribuição de energia no Brasil através da AES Eletropaulo e da AES Sul em Porto Alegre o grupo emprega hoje 7.600 pessoas atende na casa de 7 milhões de clientes e os investimentos nos últimos 12 anos na ordem de 7 bilhões de reais O projeto Termo São Paulo é uma usina termoelétrica como o nome diz e a ideia é instalá-la no município de Canas no estado de São Paulo o consumo de gás é de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia gerando na sua plena capacidade que é o equivalente a 550 megawatts a tecnologia empregada é de ciclo combinado então são duas turbinas a gás duas caldeiras de recuperação de calor e uma turbina a vapor que foram que fizeram parte do processo de licenciamento a entrada em operação prevista para janeiro de 2016 com um investimento estimado na casa de 1 bilhão de reais aqui aqui a localização exata do terreno que foi adquirido pela STET para desenvolvimento do projeto a gente está muito próximo da rodovia Presidente Dutra na cidade de Canas vizinho a cidades de Lorena e Cachoeira Paulista o terreno está aqui em vermelho o terreno foi escolhido em função da sua localização geográfica inicialmente então a gente está aí a 200 metros da linha de transmissão nós já temos um estudo de conexão junto a CETEP que mostra a capacidade de conexão a essa linha de transmissão o gasobuto que é fundamental para o funcionamento da termoelétrica está a 3 quilômetros e o ramal de ligação vai ser construído mas isso vai ser parte de um outro processo de licenciamento que é com o gás que detém aqui a concessão de distribuição de gás tem que fazer então esse ramal hoje não faz parte do processo de licenciamento a captação de água no Rio Paraíba do Sul a Ana já deu outorga de captação de água no Rio Paraíba do Sul está a 7 quilômetros e aqui vão ter que construir toda a estrutura de conexão e de suprimento de água isso faz parte do processo de licenciamento os efluentes inicialmente foram estudados a descarga de efluentes no Rio no Ribeirão Canas o DAIE emitiu essa outorga de descarte de efluentes no Ribeirão mas na sequência no processo de licenciamento ambiental o DAIE entendeu e nos pediu um estudo de devolução desses efluentes no próprio Rio Paraíba do Sul que tem uma capacidade de absorção maior esse estudo foi apresentado e faz parte também aqui do processo rapidamente o ciclo de comunicação contemplou duas audiências públicas na cidade de Canas de Lorena eu vou apresentar na sequência para vocês mas a AES propôs no seu Eia Rima um plano de comunicação e isso iniciou no momento onde a gente entregou o Eia Rima para vocês e para toda a setésima analisar então nós fizemos 32 apresentações no município de Canas Cachoeira e Lorena 677 pessoas participaram representando 71 entidades os principais temas discutidos foram é claro a geração de empregos e a qualificação profissional da região para a absorção dessa mão de obra e na sequência talvez até em primeiro lugar a viabilidade ambiental do projeto é claro algo focado nas emissões atmosféricas no uso da água e a questão de ruídos ali perto o Ricardo na sequência vai apresentar todo o estudo e vai detalhar esses pontos para todos os pareceres dos órgãos que se manifestam nesse processo de licenciamento ANA, DAEE, IFAM, ICMBio Prefeitura Municipal Comitê de Bacias Hidrográficas os órgãos técnicos da CETESB e assim por diante então a equipe original a opinião da equipe que elaborou o Eia Rima apresentada lá atrás da apresentação do Eia da viabilidade ambiental do empreendimento foi corroborada pela equipe da CETESB além de por essa equipe ter sido proposta algumas medidas e programas adicionais essa era a apresentação que nós tínhamos para fazer entendemos que não esgota o assunto esse assunto de o Eia é bastante extenso demandou bastante reuniões com a CETESB discussões novas modelagens e assim por diante mas estamos aqui disponíveis para tentar responder e esclarecer da melhor forma possível eventuais dúvidas muito obrigado pela atenção aberta então a inscrição dos conselheiros que exigiam nos continuar aqui ao nosso secretário executivo e nossas inscrições o que é 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 o o Obrigado. Ana, Simão, Bantra, Fernanda, Nigo, Karina, Sanseverino, Gilberto, Pedro. Nossa lista inicial de inscrições. Uma palavra considerada. Cinco minutos regiamentais. Eu gostaria de, inicialmente, oferecer o meu tempo para a comunidade dos municípios vizinhos do entorno para que eles se manifestem. Nós temos cinco minutos. Eu gostaria que vocês usassem deste tempo e deixassem pelo menos um minuto para que eu possa fazer minhas considerações finais. Eu sou só um alerta do que há conselheiros novos e é preciso que a gente siga o regimento. Está previsto que os assessores dos conselheiros possam falar. Os senhores conselheiros precisam me dar essa informação antes do início da reunião. Quais são os seus assessores que vão fazer a lista da palavra? No meu caso, é a Tereza. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Tereza Antero. Eu estou aqui representando uma região. Estou aqui falando em nome de Cachoeira Paulista, Canas, Lorena e toda uma comunidade. Estou aqui para pedir para os senhores que nos deem mais tempo, que os senhores nos deem a oportunidade de conhecer o nosso estudo que contrapõe isto que foi apresentado. Nós sabemos que trata-se de uma empresa séria, mas nós temos também estudos feitos por técnicos, capacitados por técnicos do INPE, professores de universidades, qualificados, que desde que o IA e o RIMAS chegaram em nossas mãos, vem estudando com muita cautela, com muito cuidado, porque trata-se da nossa região, trata-se do local onde nós vivemos. Canas está aqui representado por um vereador e o presidente da Associação de Agricultores. Cachoeira Paulista é uma região de agricultura e vivem disso. A nossa preocupação é muito grande. Nós temos muitas informações. Pedimos para que os senhores nos escutem, que a gente tenha essa mesma oportunidade que foi dada à empresa agora de apresentar o projeto deles. Com os mesmos tempos, hoje nós não temos esse projeto em mãos, mas nós pedimos essa oportunidade, que a população da região, que eu digo para vocês, que vem de Cachoeira Paulista a São José dos Campos, dizendo não a essa termoelétrica. Nós sabemos que esta mesma empresa tem o domínio e tem já implantado em outros países usinas solar, de energia solar. O que nós mais temos na região é sol. Então, por que não uma energia limpa? Por que não uma energia que não nos traga nenhum impacto? Gostaria também de acrescentar que me estranha muito ouvir que já tem o parecer do CNBio. Pois, na sexta-feira, à tarde, eu tomei conhecimento pelos próprios funcionários da Flona, que eles estavam concluindo o estudo a ser entregue para o Rio de Janeiro, para que eles cheguem a uma conclusão final. Essa foi a colocação da Flona para a comunidade na sexta-feira à tarde. Gostaríamos de dizer também que essa empresa vai trazer para a região 32 empregos de mão de obra extremamente especializada, que não vai ser de pessoas da região, não vai gerar emprego para a região. Essa energia gerada vai para a rede nacional, também não vai trazer benefício energético para a região. E, no entanto, nós estamos enfrentando um impacto ambiental de grandes proporções. Então, em nome de toda a comunidade, em nome de toda a sociedade civil, gostaríamos de pedir o mesmo prazo, democraticamente, para que a gente possa fazer a nossa apresentação, em cima de estudos de técnicos qualificados. Nós temos técnicos do INPE de Cachoeira, trabalhando nisso com muita seriedade, levantando as questões atmosféricas, levantando as questões da Serra da Mantiqueira. Solicitamos que seja aberto um espaço para a comunidade civil da região, na próxima reunião do Concema, para que a gente possa fazer essa reunião. solicitamos a oportunidade de estar trazendo pessoas gabaritadas, meteorologistas, geógrafos, que possam mostrar para os senhores que a região não é propícia para este tipo de empreendimento. Solicitamos aos senhores solicitamos aos senhores que nos deem essa grande oportunidade. É o povo da região, é um povo que trabalha com a agricultura, é um povo que trabalha com a... Me ajuda, gente. Com a planta... Com as hortaliças, com certificação de hortaliças, que nós sabemos que, com a termoelétrica, vai se perder esse certificado, e essas fazendas, micro-comunidades, geram muito empregos, muitas famílias trabalham e vivem. Com a instalação da termoelétrica, automaticamente, esse certificado será perdido. A agricultura e os empregos. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, desculpe, mas é isso que eu gostaria de colocar em nome de toda a nossa região. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade que foi nos dado pela TEC. Conselheira, antes que ela quer fazer uso, a gente pode fazer a sua segunda inscrição, conselheira? Eu sou. A segunda inscrição da conselheira. A palavra é o conselheiro Simão. Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas. Eu queria o seguinte. Primeiro, a questão da temperatura da água, que é devolvida ao rio. Certo? Eu queria saber qual é a temperatura da água, que é devolvida ao rio. E a outra é a seguinte. Dia 20, entra com os papéis para... Se não for aprovado aqui hoje, inviabiliza isso, é isso? Eu vou responder a da temperatura... Qual a palavra ao representante para responder as questões do conselheiro? Obrigado, desculpa. A temperatura prevista para descarte dos refluentes é 24 graus. A legislação aceita até 40, desde que não haja uma alteração da zona de mistura de mais de 3 graus. Mas essa temperatura de 24 graus garante que não haverá impacto sobre o corpo receptor. Quanto à questão da participação do leilão, passo a palavra para o Rodrigo. O leilão, senhoras e senhores, é organizado pelo Ministério de Minas e Energia. Ele está previsto para o dia 20 de dezembro. E sim, a licença prévia é uma condição para a participação do leilão. Então, se nós não tivermos a licença ambiental, não temos o direito de participar do próximo leilão de energia que acontece em 2011. A palavra é a conselheira. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos. Eu peço desculpas que eu cheguei atrasada porque o meu voo atrasou. Então, não foi possível passar o nome da pessoa que vai falar em meu nome, que é a arquiteta Ingrid, mas eu peço a permissão. Ela é Ingrid Helena Chinó Arnunes. Ela é arquiteta. Ela representa no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Lorena. Bom dia, senhores. A minha apresentação é... Eu gostaria de pedir aos senhores que aceitem a minha apresentação rapidamente porque nós estamos contestando o trabalho de uma empresa que é muito séria, com um projeto que definitivamente é bom. A nossa questão é, na região que está sendo proposta, ela é inviável. Nós não temos ventos suficientes para dispersar o mínimo de poluição que a empresa diz que vai gerar. E nós também sabemos, por estudos técnicos, desses técnicos que nós, voluntariamente, conseguimos o apoio, porque nós, como um Conselho Municipal, não temos verba para fazer um trabalho de investimento grande. Os amigos da região do Vale do Paraíba, no fundo do Vale do Paraíba, nos auxiliou voluntariamente nesses trabalhos. Então, nós temos trabalhos de doutores falando que a dispersão atmosférica precisa de vento, e isso é o mínimo que se sabe. E no Vale do Paraíba, com cadeias de montanhas que chegam a 2 mil metros, nós não temos esse vento. O projeto é ótimo, a termoelétrica deve funcionar muito bem. gás ciclo combinado, low nox, etc. Mas lá, não. Então, eu gostaria de pedir licença aos senhores para fazer isso. E, para começar, se eu disser aos senhores que, por favor, em vez de tomar um banho de 12 graus, de 24 graus, tomem um banho de 12 graus, eu tenho certeza que os senhores não vão gostar. Os peixes do Ribeirão Canas, que vivem a uma temperatura média de 12 a 17 graus, não vão gostar da água chegando a 24 graus. e ainda mais no verão, quando isso vai aumentar. Nós sabemos que calor gera proliferação de bactérias e, então, por favor, é inaceitável ouvir um tipo de argumento assim. Aqui está o que se propõe pelo EIA-RIMA. Os senhores já viram. Aqui está a localização, a energia elétrica no Brasil, como é que é a defesa de tudo isso. Eu vou chegar na parte que me cabe para não ocupar o tempo dos senhores. Aqui nós temos a captação do rio no valor de 450 caixas d'água de mil litros por hora, numa vazão de 300 em forma de vapor e volta de 100. Esse vapor vai fazer o quê com a temperatura de um vale cercado por montanhas? Os efluentes líquidos, tudo isso é baseado no EIA-RIMA dos senhores, dos senhores da empresa. Nós temos aqui o estudo, ele fica à disposição dos senhores, porque eu não me acho no direito de ocupar o tempo demais. Aqui nós temos um grande problema. O estudo que foi proposto e todas essas recolocações do estudo ambiental foram coincidentemente feitas em cima do que nós viemos estudando e propondo. E a empresa, eu também faria isso inteligentemente, foi tentando organizar o estudo para que ficasse o mais correto e viável possível. No entanto, eles utilizaram uma modelagem que não existe. Colocaram ventos, colocaram ventos em direções várias, sendo que no vale nós temos exatamente a direção da dutra e não existem ventos em outras direções. A cadeia de montanhas não permite que o vento venha da Mantiqueira, porque isso não existe. No plano de vento deles, eles colocaram um quadrilátero de 20 quilômetros, o que não pega a altura total da Serra da Mantiqueira. Isso é um dado exaustivamente enviado aos senhores através dos nossos requerimentos. Não tem vento para dispersar isso. aqui nós temos as curvas, as setas. Eu não sou meteorologista, mas como técnica, o mínimo de técnico, os senhores compreendem essa situação. Então, aqui foi feito, veja, o quadrilátero do primeiro estudo e nós não temos curva de nível, porque as mais marrons são as altitudes maiores e essa altitude aqui não chega a qualificar a Serra da Mantiqueira como um elemento natural de oposição ao vento. Então, se ele não foi levado em consideração, como é que eu posso dizer se vento ou não vento ali? Voltando. A dispersão de gases. Os gases que saem das chaminés são espalhados na atmosfera pelos ventos. Quanto mais ventos, mais fácil será a dispersão. Isso é óbvio, não vou... Na Serra da Mantiqueira e do mar, o da Bocaina, uma de cada lado do Vale do Paraíba gera um clima local diferente das outras partes do país. Aqui, talvez, tenhamos uma das piores condições de dispersão dos gases, temos baixa velocidade média dos ventos e alta incidência de calmarias. Pessoal, quem já foi a Lorena, quem já foi a Cachoeira, quem mora por ali, sabe que nós temos dias em que a nossa respiração ajuda o vento a se movimentar. É sério. Porque a coisa lá é muito parada. Tem dias que chega insuportável. você toma banho e seca no meio porque é muito seco, muito parado o vento. Nós vivemos lá, nós não estamos mentindo. O projeto da termoelétrica é muito bonito, é ótimo, todas as compensações. O problema é, lá não funciona. Eu sei que há uma necessidade do governo, um interesse do governo em instalação e aumento da demanda energética, mas a questão é, é um ótimo projeto no lugar errado. Está no lugar errado. Veja, isso não foi feito por mim, foi feito pelo pesqueiro, que é o nosso doutor em climatologia e metrologia. Aqui, olha. Esse é o entorno da serra. Olha lá o TN, outro entorno da outra serra. Não tem condição. O vento trabalha nessa direção. E na rosa dos ventos inicial do estudo, do EIA-RIMA, mostrava que os ventos atravessavam nessa perpendicular aqui. Gente, eu até o momento que me foi apresentada a primeira vez, até comentei com os técnicos, falei, olha, não sou a favor, mas, bom e tal. Quando eu descobri que esses dados haviam sido equivocados, eu fiquei muito zangada, porque não dá para aceitar numa empresa do porte deles, erros dessa forma, ou enganos, ou enfim, eu quero que seja confrontado o modelo deles com o nosso modelo. Pegaram ventos de São José dos Campos e aqui de São Paulo, dizendo que são os mesmos de Lorena e de Canas. Está no EIA-RIMA deles, os senhores devem ter lido isso. nós temos os mesmos ventos que lá. Em São José dos Campos, nós temos a descida que pega tamanho. Todo engenheiro civil sabe que estrada a gente constrói, onde tem descida de vale e, obviamente, o vento vai junto. Aqui na região sudeste, os ventos são do mar para cima, não chegam por causa das montanhas. Então, olha bem, o que é vermelho é muito alto e o que é verde é o vale e nós estamos aí. E, olha aqui, isso é muito importante e eu termino a fala aqui. Esses são os padrões de calmaria, são dados técnicos. Por favor, quanto mais para cima, mais calmaria. Nós temos São José dos Campos em verde, Pindamã, Angaba e Taubaté em vermelho e a coisa vai subindo. Lorena chega a 85% dos dias do ano com calmarias. Aqui tem um outro estudo num outro momento do dia para os senhores verem que nós temos, sim, dados atmosféricos consistentes para provar que não precisa trazer vento de São Paulo em São José dos Campos. Podem ser pegos os dados de Cachoeira Paulista. Aqui tem mais um. Olha quanto mais subiu. Dependendo da hora. Isso foi às 21 horas, que é o horário mais complicado mesmo. Aí, calmaria em São José dos Campos, Salabaté e Pindamã, tem essa tendência. Aqui são dados e parâmetros do NOX, do SOX, do gás carbônico, enfim, de tudo que nós estamos. O que nós pedimos, senhores, é esse confronto técnico. Pedimos tempo, nós entendemos a demanda do Estado e é o que eu estou falando. O projeto é ótimo, o lugar é que está errado. Então, eu peço pelo amor de Deus, senhores, atendam ao nosso pedido. Nós temos pressões políticas na cidade de Canas que não deixam a população se manifestar. Temos o vereador aqui que pode confirmar o que eu estou dizendo. Pressões políticas sobre uma sociedade, uma população que é ingênua. Isso é fato. Eu posso estar sendo leviana, não estou. Nós fizemos um seminário na rua, porque todas as portas foram fechadas a nós. Estava 6 graus aquele dia. Enfim, agradecendo imensamente a atenção dos senhores. Veja o quanto de gás carbônico vai ser lançado em toneladas ano. E a gente pede que a AES então traga energia limpa para o Brasil. E o Brasil precisa de energia limpa. Muito obrigada. Uma palavra para a conselheira Fernanda. Bom, depois dessa apresentação, a gente fica com algumas dúvidas. Mas tinha uma que eu ia me manifestar. São três itens que eu gostaria de esclarecimento do empreendedor. O primeiro, constou da primeira fala, que foi a pergunta da temperatura em que a água ia ser devolvida, mas estava lá numa das lâminas que era 24 graus. Portanto, a minha pergunta era complementar. Qual é a temperatura natural desse rio? Porque, enfim, também já estava na segunda fala de que era de 12 a 17 graus. Então, o estudo de fauna, e aí eu me reporto as folhas 20 do parecer da CETESB, me parece, eu sei do nosso esforço aqui da casa em lidar com essa questão da fauna, mas me parece muito primário. Não estou dizendo que o estudo da CETESB é primário, estou dizendo que as nossas preocupações e as nossas ferramentas talvez estejam aquém da nossa obrigação. Eu não quero ser mal entendido aqui, mas as exigências dão conta de monitorar, de minimizar possíveis atropelamentos durante a... Eu acho que é pouco, nós temos um corpo hídrico e temos 13 espécies ameaçadas de extinção. Isso consta na folha 20 do parecer da CETESB no item 723, Impactos sobre a Comunidade Faunística, aí apresentado 13 espécies listadas na lista de fauna ameaçada de extinção, publicada em um decreto que é daqui do Estado. Então, assim, eu queria que a gente ousasse mais, não sei se estamos à altura desse desafio, mas qual é a punição, qual é o limite, podemos atropelar quantos animais, como essa fauna, sobre as exigências, sobre a questão do monitoramento aquático, eu não vi nada definido. Então, minha consideração a respeito disso, eu gostaria de um esclarecimento. Segundo, o esclarecimento que eu gostaria é a respeito da compensação ambiental. Devo entender que ficou bastante claro que isso é a sugestão, está na página 47, para quem quiser acompanhar, do relatório da CETESM, do parecer técnico da CETESM, e devo entender que ficou bastante claro com a fala do empreendedor de que, de fato, a autonomia é da Câmara de Compensação que a casa aqui preside, portanto, acredito que poderá ser revista essa posição, é só para marcar que é só uma sugestão do empreendedor para que ninguém fique preocupado com isso, porque a Câmara de Compensação há de fazer a destinação correta caso isso venha a se concretizar. E, por último, um esclarecimento que eu não tive acesso à correspondência da Secretaria de Energia do comentário que está à página 43, que me causou uma certa espécie. Então, se puder ter esclarecimentos a respeito desses três itens no momento adequado, não quero interferir, eu agradeço. Vou somar dois, três considerações que não tem a ideia. Seis dois, a gente passa para o empreendedor ou para a CETESM, por exemplo. com a palavra o conselheiro Nívio. Bom dia a todos. Eu acho que eu gostei de várias coisas do projeto. Acho que, lógico, o pessoal me vale com as suas preocupações, mas, quando eu olho a necessidade de geração de eletricidade de ponta, isso tem que ser feito. Se o Estado de São Paulo, se isso não é feito no Estado de São Paulo, é feito em outros estados, e nós importamos a energia, nós temos alguma vantagem, teoricamente, está chegando a energia que está sendo gerada em outro local. Nós não somos capazes de evitar a energia térmica, um prazo ainda razoavelmente longo, vamos, possivelmente, no futuro mais distante, poderemos, um solar, melhorando bastante, e eólica, podemos ter alguma chance. mas, nos prazos que nós estamos falando aqui, temos essa necessidade, e isso tem que ser feito em algum lugar. No ponto de vista do Estado de São Paulo, se eu puder falar, então, que seja gerado em outro Estado, e eu simplesmente trago a energia elétrica, o sistema interligado. Isso tem efeitos não muito favoráveis para o Estado. Cada vez que nós temos um problema de apagão, temos perda na transmissão, que é muito grande. Então, do ponto de vista de, se eu vou emitir, do ponto de vista de CO2, isso é muito claro. emissão de CO2 que é feita no Estado, ou é feita fora do Estado, se eu for gerar via térmica da mesma maneira, eu vou emitir mais CO2, porque eu vou ter todas as perdas de transmissão, porque o consumo está aqui. Então, eu não tenho dúvida que do ponto de vista de CO2, isso é favorável, apesar, na nossa legislação, nós estamos emitindo no Estado, não estamos emitindo em todo. Gostei muito do que vi, em termos de ciclo combinado, de monitoramento contínuo de emissões, que é algo, ou seja, o rendimento energético desse projeto, fiz a conta rapidamente pelos volumes aqui, é um rendimento energético muito mais alto do que está acontecendo nas outras térmicas no país. E isso é bom. Se é mais alto do que está sendo feito no Estado de São Paulo, e talvez fosse mais baixo nos outros, pode até ser, porque a nossa pressão ambiental sempre é maior. Então, só para te chamar a atenção, desses pontos aqui, eu pedi a palavra, gostei do que vi do ponto de vista de empreendimento, para se o local mais adequado é o Vale, aí já sou capaz de dizer. Obrigado. A palavra para a conselheira Cary. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de só destacar rapidamente, mas eu também gostaria de passar a palavra para a nossa técnica, da secretária. Mas é, muito rapidamente. Acho que a conselheira Fernanda levantou algumas dúvidas aqui no próprio licenciamento, que eu acho que são bastante importantes e preocupantes mesmo. E destaca que, na verdade, o que a gente vem presenciando é que estágio inicial de vegetação pode ser desmatado, então, e, na verdade, quando poderia ser recuperado o habitat daquela fauna. Então, a gente está acabando com o habitat da fauna, vão acabar com várias espécies e, então, isso é uma questão preocupante até de licenciamento que a gente deve voltar a discutir. Sobre a questão de a gente perder o prazo para o leilão, da empresa perder o prazo para o leilão, eu acho que não é justificativo o bastante para a gente atropelar o debate. Então, eu acho que, assim, como existem vários questionamentos no próprio licenciamento e novos questionamentos trazidos da comunidade, eu acho necessário, sim, mais tempo para a gente discutir. Então, passo a palavra para a nossa técnica. No âmbito do GAEMA, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, do Núcleo do Vale do Paraíba, está instaurado um inquérito civil que tem acompanhado esse licenciamento e a Caroline, que é a nossa assistente técnica de promotoria, tem mais detalhes e técnicos para trazer. Excelentíssimo senhor Bruno Covas, digníssimo secretário de Meio Ambiente, em nome de quem, peço vênia para cumprimentar os demais conselheiros presentes. Meu nome é Caroline Tomazoni Santos, eu sou engenheira civil de formação, mestre, doutor em infraestrutura aeronáutica e sou a responsável técnica pelo inquérito civil que tramita na promotoria de justiça do GAEMA do Vale do Paraíba. A análise do IARIMA do empreendimento em questão pelo setor técnico do Ministério Público permitiu identificar falhas e inconsistências em vários dos estudos que compõem estes documentos. Mas, dada a escassez do tempo, motivo pelo qual, inclusive, optei por ler para não extrapolar o tempo regulamentar, estou focando o que é considerado a peça-chave da viabilidade ambiental da obra, que diz respeito à emissão e dispersão de poluentes atmosféricos e ao dimensionamento da altura das chaminés das turbinas, intimamente associadas a estes estudos. No que concerne o estudo de dispersão atmosférica, constante no texto original do IARIMA, algumas das inconsistências identificadas dizem respeito ao fato de a modelagem ter sido efetuada tendo como base os dados de São José dos Campos, com predominância de direção e velocidade de ventos, diversas daquelas observadas em canas, também o estudo cobriu apenas uma área de 20 km por 20 km, como já foi colocado, excluindo os efeitos da Serra do Mar e Mantiqueira sobre o confinamento dos poluentes. O resultado dessa modelagem foi uma análise favorável à dispersão dos poluentes e contra a segurança. Conforme informações prestadas pelo empreendedor, a pedido da Agência Ambiental, que provavelmente também identificou deficiências nessas análises, foi apresentado um segundo estudo de dispersão atmosférica, como foi colocado aqui. Nesse novo estudo, foi considerado uma dominância multidirecional para os ventos, de forma que a propagação da pluma de poluentes foi modelada conforme um modelo de falsa difusão, que determina a atenuação da concentração de cargas de poluentes, sendo também contra a segurança, diferente do que foi colocado. destacamos também que essa segunda análise de dispersão atmosférica foi apresentada por ocasião da audiência pública realizada no município de Lorena, sem que tenha sido dada adequada prévia publicidade, motivo pelo qual o Ministério Público pediu a nulidade da audiência. Ressaltamos que até hoje não tomamos conhecimento sobre a deliberação desse egrégio com o SEMA sobre esse pedido, que também foi realizado pela Defensoria Pública na ocasião da aludida audiência pública. Mas como deveria, então, ter sido conduzida a modelagem de dispersão atmosférica? Conforme preconiza a EPA, United States Environmental Protection Agency, a modelagem matemática da dispersão atmosférica para este tipo de empreendimento deve consistir na simulação dos ventos soprando durante seis horas, pelo menos seis horas, na direção mais crítica, que é dada pela posição do antemparo mais próximo do ponto de emissão. Pelos levantamentos realizados pelo setor técnico do Ministério Público, com o uso de modelos digitais de elevação, ou seja, modelos análises de satélite, o alvo mais próximo seria uma formação de mil metros de altitude a somente 10 quilômetros a leste do empreendimento. Análises preliminares realizadas também pelo setor técnico do Ministério Público, juntamente com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, tendo como base essa informação e considerando os critérios preconizados pela EPA, indicaram que dificilmente a altura mínima da chaminé seria menor que 100 metros, dimensão bem maior do que um mínimo de 55 metros, previstos pelas análises apresentadas pelo empreendedor. Mas qual seria o efeito de uma chaminé menor do que seria de fato requerido? Obviamente, a dispersão das emissões seria prejudicada, ficando a carga de poluentes mais concentrada na região do que previsto em ambos os estudos de dispersão atmosférica apresentados. Lembramos que os óxidos de nitrogênio, principal influente da combustão, causam vários malefícios à saúde humana, principalmente aqueles associados a problemas respiratórios, como enfisema pulmonar e bronquite asmática, além de impactos ambientais como a chuva ácida e de ser um precursor do ozônio troposférico, também extremamente prejudicial à saúde humana. Por fim, colocamos que o Ministério Público não se opõe à inserção de termos elétricos na matriz energética, apenas considera que o licenciamento deste projeto, com base nestes estudos apresentados, não é só temerado como incauto. Palavra do conselheiro do Sancelê. Tudo bem, senhor secretário? Ocupando o cargo do conselheiro aqui há quase oito anos, eu quero registrar o privilégio deste conselho e mais uma vez contar com a presença dos dois secretários. Quero anunciar a chegada aqui do doutor Rubens Gizek, a presença do doutor Rubens juntamente com o doutor Rubens, um ato de respeito com este conselho e com os temas aqui tratados. Antes de mais nada, nossa saudação ao doutor Rubens. Em relação à técnica do Ministério Público, cumprimentar pela brilhante exposição, acho que nós teremos que repletir sobre uma eventual judicialização do tema, porque se existe um inquérito, nós temos que pensar se é possível tomar alguma medida, que gostaria de ouvir a doutora Karina, para contornar a situação ou se realmente é apenas uma questão em que o Ministério Público já decidiu que vai judicializar em razão do local onde está. Uma dúvida que nós temos. A UAB fará uso da palavra em dois tempos. A primeira para mencionar uma questão de ordem técnica do parecer e a segunda através de uma advogada que me procurou hoje cedo, não a conhecia, a doutora Paládia, a doutora Paládia que vem lá de Lorena e que estaria em sintonia fina com a UAB lá de Lorena. Eu já havia anunciado isso ao secretário. Com relação à questão de ordem técnica, senhor secretário, nós, ao estudarmos o parecer que foi disponibilizado aos conselheiros, nós emitimos um parecer que eu vou, à guisa de respeito à pessoa que está fazendo a ata, disponibilizar-o tecnicamente, integralmente, porque ele é longo. Eu tenho aqui uma página inteira de fala. Mas, para apreviar, nós entendemos o seguinte. O decreto-lei 55.947 estabelece que a definição de medidas de compensação para os empreendimentos em licenciamento é de competência do órgão licenciador, como consta do artigo 32. Assim, não cabe atribuir à Secretaria de Energia a responsabilidade pela avaliação de medidas e propostas a serem apresentadas pelo empreendedor para o cumprimento da política estadual de mudanças climáticas. Na verdade, o empreendedor passou essa atribuição, consta desse parecer técnico, que, de acordo com esse tipo de empreendimento, está contemplado no manejamento energético do Estado de São Paulo que as medidas de redução ou compensação de gases de estufa para o setor serão definidas pela Secretaria de Energia. Isso aqui não bate. Não é a atribuição da Secretaria de Energia. Então, nós estamos propondo ao examinar o texto legal que a licença de instalação o empreendedor deverá propor mecanismos de compensação para as emissões previstas pelo empreendimento. Então, caso o empreendimento vá adiante, nós estamos entendendo que devem ser propostas medidas de mecanismos de compensação para as emissões previstas pelo empreendimento e não a atribuição da Secretaria. Este voto da OAB está disponibilizado aos senhores conselheiros e eu vou entregar a pessoa que eu vou passar pela arte. Passo a palavra, então, à advogada, a doutora Paládia Romeiro da Silva, alertando que a OAB terá conhecimento juntamente com os conselheiros neste momento da sua fala. Bom dia, eu agradeço a oportunidade. Eu represento a OAB de Lorena no Conselho Municipal de Lorena de Meio Ambiente e Canas é uma cidade vizinha, como vocês viram, e o nosso conselho ele deliberou contrário a esse empreendimento por alguns motivos que já foram colocados aqui além de muitos outros. Eu venho aqui levantar uma preliminar de algo que, assim, antes mesmo de discutir hoje se vai ser ou não concedida a licença, eu acho que a gente precisa de um ponto de atenção muito grande atenção aos princípios básicos da legislação ambiental que é a publicidade e a participação popular. Nesse processo de licenciamento estava previsto apenas uma audiência pública na própria cidade de Canas. Ela aconteceu em maio, nessa oportunidade levamos a baixo assinado, prefeito, vereadores pediram audiência para Lorena. Esse pedido foi atendido pela CETESB e em agosto nós tivemos audiência pública em Lorena para questionar o EIA-RIMA já também apresentado em Canas. Só que qual foi a nossa surpresa que no dia da audiência pública na hora da fala do empreendedor foi apresentado um novo estudo de qualidade do ar. com novas modelagens, novos dados, justamente o ponto que nós mais estudamos, mais questionamos, mais era o ponto de crítica da sociedade civil foi apresentado um novo estudo no dia da audiência pública que não ficou o EIA-RIMA ficou em biblioteca, ficou disponível no site do Conceima para download. Esse estudo que integra o EIA-RIMA a pedido da CETESB com certeza atendendo a diversas críticas da sociedade civil porque eu fiquei muito triste em saber que isso não chegou aos conselheiros mas nós protocolamos diversos pareceres independentes engenheiros ambientais meteorologistas biólogos sobre esse empreendimento levantando as nossas críticas nós protocolamos diversos porque acreditávamos sempre endereçando ao Conceima acreditávamos que isso fosse chegar aos conselheiros aos senhores e lá no dia então nós chegamos ficamos de surpresa até hoje não tivemos acesso a esse novo estudo de qualidade do ar porque nós estamos lá no fundo do vale o processo está aqui eu já gastei horas no telefone tentando localizar aonde está o processo ontem mesmo veio um colega ele não conseguiu não dizem para ele aonde está o processo para ele folhear se alguém puder informar hoje quem sabe hoje eu consigo visualizar o processo para ver se esses nossos requerimentos estão lá porque a gente não tem como saber a resposta do que nós solicitamos então na audiência em agosto de Lorena foi apresentado um novo estudo pelo que eu me lembro foi tão rápido de 5 chaminés passou para 8 chaminés o empreendimento então veja o tão substancial foi isso na oportunidade foi feito um pedido de nova audiência pública de nulidade daquela porque feriu o prazo para a publicidade o Ministério Público fez essa solicitação por escrito Defensoria Pública que constou na ata eu representando a OAB constei na ata o pedido de nulidade eu acho que isso é um ponto básico antes de se discutir ou não a licença porque essa questão de estarmos no vale essa nulidade dessa audiência não é porque realmente o estrado precisa gerar energia porque a empresa S tinha 10 anos desde a privativa ditação foi em 97 ela tinha até 2007 para aumentar a capacidade de energia do estado agora o governador anunciou se é uma imprensa que está pretendendo que é multar a empresa porque não cumpriu isso então não é por essa pressa que a empresa tem que nós precisamos atropelar todo o processo de licenciamento então os meus requerimentos que seja suspensa a deliberação desse empreendimento hoje para que todos vocês possam analisar melhor inclusive os pareceres independentes que seja disponibilizado para nós para a sociedade civil para o público esse novo estudo de qualidade do ar inclusive com nova audiência pública na cidade de Lorena Canas e Cachoeira Paulista que os pedidos de audiência pública sejam deliberados porque nas audiências disseram para a gente encaminhar as coisas para o conselho e nós encaminhamos então era o que a gente esperava que os conselheiros deliberassem sobre o nosso pedido de audiência e também e por fim quando da deliberação sobre o EARIMA que por diversas questões que a gente espera ter oportunidade de expor não seja concedida essa licença prévia porque o empreendimento está no lugar errado um vale não é local para se instalar uma empresa com significativa com significativo impacto ao meio ambiente obrigado Senhor secretário só para esclarecer o seguinte eu estava conversando inclusive com a doutora Karina do Ministério Público para notar o seguinte a UAP de Lorena tem uma atribuição regional nós aqui representamos o estado de São Paulo assim como a doutora Karina coordena o estado de São Paulo e tem lá o respeito ao promotor natural portanto a solicitação os requerimentos são lá da UAB de Lorena e a UAB de São Paulo naturalmente que respeita as solicitações e obviamente aguarda o posicionamento do conselho obrigado de tanta maneira nós também não sabemos neste momento se o Ministério Público local irá independente de qualquer decisão deste conselho como promotor natural entrar com a ação civil pública ou se aguardará as informações que chegarão aqui do conselho para entender satisfatórias ou não o nosso pleito é no sentido de uma reflexão para evitar a judicialização da questão se nós pudermos ainda que seja um prejuízo em termos de tempo adiar para tentar superar as questões colocadas me parece que ganha o estado ganha o conselho e ganha em última análise a população do contrário nós ficamos a ver dessa atribuição e discricionalidade das autoridades locais eu estou apenas refletindo com todos os conselheiros de que essa solicitação que foi feita pela UAB de Lorena poderá evitar eventualmente a questão da judicialização porque nós não temos neste momento nem a UAB São Paulo nem o Ministério Público do Estado de São Paulo aqui representado pela doutora Karina com quem eu conversei condições de dizer se nós tomarmos um caminho aqui se o local lá tanto a promotora natural quanto a UAB não irá tomar alguma providência que poderá inclusive judicializar a questão que é o que nós não gostaríamos eu queria corroborar todas as informações que foram dadas nisso e tenho aqui também até acho que não é necessário mais um pedido por escrito que eu acho que eu vou ter que apresentar para que essa análise seja realmente adiada porque nós temos que ter a segurança e o equilíbrio de uma decisão não vou questionar aliás eu vim do setor elétrico e eu tenho até me sinto à vontade para falar das questões de ordem técnica o Brasil realmente precisa nós precisamos aumentar a nossa capacidade não vamos aqui impedir o crescimento do país por falta de energia mas o que nós estamos tratando hoje aqui são contestações de dados técnicos que para equilíbrio da sociedade que vive na região eu inclusive quero deixar bem claro que a minha cidade também é do entorno desse empreendimento eu estou apresentando um pedido de adiamento para que todas essas questões sejam analisadas com equilíbrio e que nós possamos ter uma decisão a posterior com bastante equilíbrio e bastante democrático é o meu pedido de adiamento a existência recebe a manifestação do vosso excelência não como uma questão de ordem nós trata de discutir a aplicação do artigo do regimento nos termos do artigo 42 mas como pedido de adiamento nos termos regimentais e colocará apreciação essa preliminar antes da votação do parecer inclusive o artigo do nosso regimento o artigo 27 parágrafo 4 exatamente antes de dar seguimento aqui aos inscritos eu gostaria de passar a palavra ao empreendedor para que possa responder aos questionamentos dos conselheiros Sanseverino conselheira Carina conselheira Fernanda eu anotei alguns questionamentos primeiro a questão da temperatura a temperatura do Ribeirão Canas que também não é mais o corpo receptor o corpo receptor agora é o Rio Paraíba não se limita a uma máxima de 17 graus como foi afirmado aqui ela passa de 20 graus no região chega a 26 27 graus chegando até a ser mais alta que é a própria temperatura do influente a legislação brasileira preocupada justamente com a fauna local também chega acima de 20 graus no verão não se limita em 12 a 17 graus conforme foi afirmado aqui a questão a legislação brasileira estabelece que o influente tem um limite de temperatura bem como a temperatura no corpo receptor não pode ser alterada em mais de 3 graus na zona de mistura a vazão do Rio Paraíba é infinitas vezes maior que a vazão do influente na ordem de 100 metros curtos não haverá essa alteração mas também foi solicitado pela CETESP uma modelagem para verificar a capacidade de suporte do Rio Paraíba essa modelagem tinha sido feita para o Ribeirão Canas o Ribeirão Canas tem essa capacidade de suporte o Rio Paraíba com certeza terá essa capacidade de suporte também por ser muito maior que o Ribeirão Canas então a temperatura não fica limitada e a temperatura do corpo receptor não se igualará a temperatura do influente ela mesmo para o Ribeirão Canas no período de inverno a modelagem mostrou que a maior variação de temperatura seria inferior a 1 grau em relação a supressão de vegetação ao programa de fauna o local do empreendimento é desprovido de vegetação arbórea ou seja é só pasto não haverá supressão de vegetação uma pequena área de vegetação em APP terá que ser suprimida para a instalação da casa de bombas e isso não tem jeito uma vez que se necessita captar água no rio é necessário que se intervenha na área de preservação permanente do rio que é a margem do próprio rio por isso que a própria legislação que protege as áreas de preservação permanente já cria mecanismos para autorizar essas intervenções nesses casos de necessidade de captação de água a questão da dispersão atmosférica ela está bastante polemizada mas ela não merece tanta polemização assim a questão do modelo utilizado que utiliza direções variação homogênea de direção do vento não causa um efeito de dispersão como foi dito aqui a principal concentração é a concentração de curto prazo de uma hora de duração conforme prevê a legislação brasileira e foram consideradas 8.760 horas de modelagem em todas as direções ou seja não há essa diluição é a concentração máxima de curto prazo de uma hora afirmar que existe essa diluição é um desconhecimento da forma como o modelo calcula esta concentração a primeira modelagem utilizando os dados de São José dos Campos foi feita porque os dados disponíveis para a região não atendem as especificações necessárias para a utilização do modelo demandado pela CETESB desenvolvido pela Agência Ambiental Americana os resultados da primeira modelagem são absolutamente muito próximos do resultado da segunda modelagem utilizando o conjunto de dados mais conservativos que existe esse conjunto de dados é do modelo que a Agência Ambiental Americana chama de SCREEN ou Peneira ele é um modelo utilizado como uma primeira abordagem para saber se o empreendimento é viável modelando com esse modelo chamado SCREEN que foram os dados meteorológicos utilizados se ele for inviável aí parte-se para modelagens mais sofisticadas que podem demonstrar sua viabilidade uma vez sendo viável com o modelo SCREEN qualquer conjunto de dados meteorológicos utilizados determinarão a viabilidade ambiental do empreendimento e também mais uma informação não houve mudança no número de terminais do empreendimento ou seja não houve alteração nas características do empreendimento o que houve foi uma nova rodada da modelagem de dispersão com mais um conjunto de dados com resultados compatíveis com o primeiro a modelagem ou seja do ponto de vista de avaliação de viabilidade ambiental a utilização do primeiro conjunto de dados ou do segundo conjunto de dados indicaram o mesmo resultado uma baixa ocupação da qualidade de suporte do meio ambiente a região tem capacidade de receber esse empreendimento é uma função da tecnologia adotada se formos comparar com alguns estados muito poluídos inclusive nos Estados Unidos tem sistema de controle de poluição muito grande quando a região tem maiores problemas o licenciamento implica em taxas de emissão menores para as termoelétricas que é o que acontece no estado de São Paulo o estado de São Paulo por ser densamente habitado por ter uma concorrência uma competição pelos recursos naturais os limites do que se pode fazer do que se pode impor ao meio ambiente são menores e essa taxa de emissão de 9 ppm que vem sendo proposta pelo empreendimento foram essas perguntas que eu anotei se tiver alguma que eu não respondi a altura da chaminé prevista é de 55 metros foi feita uma modelagem com várias alturas de chaminé a principal questão que tem em relação as maiores concentrações de poluentes identificadas é a topografia do local justamente a existência das serras isso foi considerado principalmente essa mais próxima 10 km está dentro do grid analisado a grade analisada com toda certeza e se constatou que alturas de chaminé acima de 55 metros não trariam redução na concentração de poluentes encontrada normalmente se simula várias alturas de chaminé variando de 5 em 5 metros enquanto você tem uma redução das concentrações em função do aumento da altura de chaminé continua se simulando depois da segunda terceira simulação onde não há mais redução das emissões se para a simulação e se volta para aquela altura aonde houve inflexão na curva ou seja é a altura ótima para a chaminé não mudou foi dito aqui que mudou mas não mudou a informação que eu estou dando é não houve alteração no projeto uma palavra próximo inscrito o conselheiro Gilberto segundo a inscrição da conselheira cara cara desculpe eu gostaria de fazer só um desculpe desculpe agradeço a palavra eu anotei aqui um ponto que foi levantado da questão da usar tecnologia solar para o empreendimento eu gostaria só de trazer a reflexão como a gente disse a gente vai participar de um leilão de energia muito bem dito aqui que a ES tem investimento sim em projetos de energia eólica e solar também então esses empreendimentos são analisados pela ES TET mas a primeira coisa é que nós temos que pensar que a gente está competindo em escala nacional e a competição é por preço então adicionado ao desafio que a gente tem de crescer no estado de São Paulo onde terra é um ativo muito caro a gente desenvolver projetos solares no estado de São Paulo é uma reflexão um pouco maior isso não está fora do escopo da ES TET mas para o estado de São Paulo hoje isso com a regulamentação que a gente tem com os incentivos hoje para essa indústria esse projeto não seria viável um segundo ponto que eu gostaria de colocar como empreendedor a nossa visão dessa questão da dispersão atmosférica eu não sei aqui senhor secretário se é possível alguém da CETESB nos ajudar nesse esclarecimento o primeiro estudo que foi apresentado pelo empreendedor foi feito com base no termo de referência e foi aqui muito bem citado que utilizou dados do campo de margem de São do Gé dos Campos existe uma justificativa para isso a maneira como os dados precisavam ser obtidos justificaram o uso desses dados e foi entendido a posteriori que eventualmente esse não seria o melhor modelo e o melhor conjunto de dados a ser utilizado nós como empreendedores antes de iniciar um estudo com base em algum dado eventualmente de Cachoeira Paulista fomos consultar a CETESB e o DAIA para entender qual seria o melhor conjunto de dados a ser utilizado e nós como empreendedores inclusive medimos a qualidade do ar no próprio terreno então a gente poderia usar dos dados que nós dispunhamos naquele momento do terreno a decisão no momento com a CETESB com o DAIA foi exatamente para fugir da discussão de qual é o melhor dado se utilizar vamos se utilizar de um dado fictício que sopra vento para todos os lados mesmo que eles não existam na prática mas isso por que? o vento varia na velocidade tem um range de velocidade que ele varia e ele roda o espectro de 360 graus então a gente simula todos os cenários e nós como empreendedores naquele momento dissemos isso pode levar a uma inviabilidade do projeto que pode não ser correta porque eu posso pegar um vento que sopra em uma direção que não existe e inviabilizar o projeto então de fato hoje o que a gente tem é a concentração máxima soprando na direção como bem dito aqui não é a maioria do momento onde esse vento sopra mas por que? porque fomos extremamente conservadores então eu acho que aqui está havendo uma discussão onde o pedido já foi respondido pela forma como o DAIA e a CETESB direcionou esse segundo estudo de impacto ambiental de dispersão atmosférica então não sei se seria possível pedir a palavra de eventualmente algum integrante da CETESB da equipe que nos auxiliou para justificar o porquê da utilização desse modelo obrigado então antes de passar a palavra para o senhor Jules e a nossa palavra que é considerando a Cristina da CETESB na verdade como prática a gente espera que o empreendedor coloque as suas explicações técnicas a sua defesa e na verdade a CETESB ao fazer um parecer que concorda com a liberdade do empreendimento tem que se colocar também eu acho que nessa decisão de qualidade do ar acho que as coisas não ficaram muito claras talvez isso seja uma questão técnica muito específica tanto que para isso o departamento de avaliação de impacto ambiental solicito o amparo do pessoal que é especialista nesse assunto dentro da própria CETESB que é o pessoal de qualidade ambiental que é o comato e a Maria Helena Martins que você já conhece da mídia toda vez que tem inversão térmica e tem poluição a culpa é da Maria Helena que é responsável pela rede de monitoramento então eu queria que a Maria Helena desse uma talvez tentasse explicar a nossa visão técnica dessa questão da dispersão de conserga que me parece que tecnicamente é de fato um ponto focal que tem que ficar mais claro para discutir a viabilidade ambiental desse empreendimento Bom dia a todos queria colocar um pouquinho sobre o que é um modelo de dispersão para a gente aclarar um pouco essa discussão o modelo de dispersão que é uma ferramenta que a gente usa é um instrumento utilizado onde a gente tenta fazer a previsão das maiores concentrações que podem ocorrer em uma área em determinado tempo então considera valores de curto prazo de uma hora ou valores anuais esse modelo ele tem uma espacialidade então ele tem uma grade de resolução então inicialmente o primeiro estudo foi sobre a área a gente solicitou um novo estudo ampliando essa grade então considerou uma grade de 50 km por 50 km para abranger toda a região e esse modelo o que ele considera ele considera as emissões então saída da chaminés e os dados meteorológicos os dados então de velocidade de vento de direção de vento e aí então ele estima quais são as maiores concentrações esses modelos usualmente eles são modelos bastante conservativos para a gente sempre trabalhar na segurança então normalmente quando a gente roda o modelo e depois mede usualmente as concentrações dos modelos tendem a ser maiores do que a gente obtém quando a gente mede no local e essa é a característica desejável do modelo para que a gente sempre trabalhe com essa margem de segurança os modelos utilizados são modelos que a gente usa que mais tecnicamente é o WISC é o modelo homologado porque é o modelo da agência ambiental americana e em relação ao primeiro estudo então o primeiro estudo apresentado contemplava os dados de São José dos Campos a gente não aceitou esses dados para entender que esses dados não eram representativos da região mas a gente tem um problema na verdade não existem dados adequados suficientes na região para se rodar um modelo com dados da região então o que a gente optou optou por uma forma mais conservativa ainda que é usar os dados do SCRIM o SCRIM é um modelo americano usado também pela agência ambiental americana que ele preveu as piores condições de dispersão então o que se considerou as 360 direções do vento então considerou o vento em todas as direções para que a gente cobrisse toda essa gama de direções possíveis mesmo sabendo que algumas delas podem até não acontecer mas conservativamente a gente procurou utilizar o estudo o empreendedor utiliza o estudo a pedido da CTS mas cobrindo toda essa essa região essa gama de direções de vento e esse modelo SCRIM que é o modelo americano ele considera as piores condições então o que eles chamam de worst case que são os piores casos de dispersão de modo a ser conservativo o modelo a utilização do modelo SCRIM ela tende a ser mais conservativa do que a utilização de dados reais isso consta até dos próprios documentos da agência ambiental americana então foi isso que a gente solicitou de modo que a gente tivesse trabalhar sempre da forma com maior precaução possível e nessa modelagem que os dados indicaram que os padrões de qualidade do ar não são excedidos que os valores máximos de algumas possíveis piores condições estão em torno de 20, 20, 25% do padrão dos padrões de qualidade do ar no entorno do empreendimento agradeço os conhecimentos passando então a palavra ao conselheiro Gilberto os cinco minutos regimentais que bom secretário eu tive uma pequena conversa agora com um assessor meu telefone que é vou citar o nome da pessoa doutor Luiz Carlos Baldiceiro Molion ele é aposentado no INC então eu fui perguntar para ele a respeito da dissipação ele trabalhou 25 anos ali em São José dos Campos aí eu perguntei para ele a dissipação ele falou assim Gilberto a dissipação ali é é muito difícil a dissipação naquela região o porquê ele falou assim que vem tem a poluição da Petrobras em São José dos Campos e a poluição da CSM no Rio de Janeiro ele falou assim que para dissipar essas duas caixas de poluição até uma hora da tarde você ainda vê nevoeiros na época de inverno de poluição então eu acho que todos os estudos apresentados pela pela OAB pelo Ministério Público nos levam a refletir sobre o assunto acho que nós temos que refletir nós não somos contra a construção do empreendimento mas talvez esteja em um local errado é isso que a gente tem que pensar muito obrigado a palavra ao conselheiro Obedrano primeiramente eu acho que todo o empreendimento do estado de São Paulo é carente de energia elétrica nós estamos aí à beira do problema sério das indústrias as pessoas precisam de emprego geração de emprego e produtos então tem uma dificuldade produção de energia esse é o primeiro fato vamos agora para a parte ambiental a parte ambiental eu perguntaria aos agentes da empresa poderia ser modificado poderia ser mudado nesse local primeira pergunta segunda há seis meses atrás eu tive em Detroit a convite de uma empresa que faz filtro para indústrias e consegui ver lá coisas que você tem uma concentração muito grande e esses filtros acabam diminuindo até em 14 vezes mais ou menos desculpe a poluição então eu perguntaria mais uma vez a empresa vocês consultaram alguma empresa nesse sentido se falou a energia eólica quer dizer a utopia eu falei a energia eólica dentro do estado de São Paulo nem deveria comentar isso não temos o suficiente para isso não há eu perguntaria também a empresa se a análise da água da temperatura da água nós temos um estudo senhor secretário na CETPORR na qual participei em Brasília como na técnica dos procedimentos ações de autógrafo reguladoras de que quando você despeja a água em uma certa temperatura ou em uma certa poluição ela tem um determinado espaço para dissipar essa poluição ou dissipar a qualidade da água em temperatura eu perguntaria esse estudo foi feito e quanto a questão da do Ministério Público eu não sei qual é a formação do pessoal do Ministério Público de lá nem daqui não vi a formação não consegui captar a informação seria objetiva aquelas questões de poluição dissipação dos ventos eu gostaria de saber se o Ministério Público tem essa qualificação a palavra para a conselheira Annalie bom dia a todas a todos eu vou dividir meu tempo com o senhor Ademar ligado da Associação Rural de Canas mas antes eu quero eu quero ponderar pelo que eu estou assistindo aqui eu acho prematuro a gente aprovar esse licenciamento prévio até por conta de todos os questionamentos que a gente está vendo aqui de todos os lados acho que todo mundo aqui concorda que a questão energética do Estado de São Paulo ela é importantíssima tem que ser gerado mais energia que a gente está à beira de um caos com relação à energia mas eu acho que esse empreendimento está gerando muitos questionamentos vários pelo que a gente viu de ambos os lados com bastante capacidade técnica a gente teve acesso somente à questão do empreendedor os questionamentos feitos pelo Ministério Público não chegaram às nossas mãos então eu acho muito temerário a gente tomar uma decisão hoje sobre o futuro de uma população que vai ter essa consequência e com os dados com poucos dados com uma insegurança que a gente possa retomar isso não quer dizer que a gente vai ser contra nem a favor do empreendimento mas eu acho que hoje a gente não está em condições de fazer então como os conselheiros que me antecederam pediram para que se fizesse uma reflexão para a mudança dessa aprovação eu também gostaria de concordar com eles e pedir essa reflexão para a mudança da data de aprovação e agora eu queria que o senhor Ademar aqui ligado usasse a palavra bom dia a todos meu nome é Ademar Ligado sou presidente da Associação Rural do Câncer tenho que representar uma classe que está se instalada no município há mais de 100 anos mais de um século de tradição que está sendo ameaçada de extinção como os animais que a própria já falou a classe produtora está sendo ameaçada de extinção do nosso município produzimos a hortaliça da região fornecemos para as cidades vizinhas todas mantemos o comércio na região são produtores de arroz produção de arroz já é tradição da nossa região nosso município temos lá instaladas hortas orgânicas que tem certificação que essas vão ser pedidas logo com a licença e essa certificação já vai ser extinta então são muitos funcionários que vão perder seus empregos isso vai gerar sérios danos à sociedade e no caso de geração de energia eu concordo com vocês que há necessidade de geração de energia mas o próprio vale tem um potencial hídrico que é favorável a isso vão ser inauguradas duas minas usinas no município de Quiluz e Areias que geram lá elas 400 megawatts 40 megawatts e essa termoelégica é para 400 então mais 10 já geraria o mesmo volume de energia que isso estaria sustentando bem a demanda e tem e são hidrelétricas construindo com modernos recursos não alteram o ambiente só é menos hidrelétrico feito a fio da água então isso o Rio Paraíba comporta mais uma centena dessas e tem o agravante do consumo de água da termoelétrica o Rio Paraíba já está sendo estudado para ser para ver o recalque da água aqui em Paraibuna para São Paulo para o consumo do município de São Paulo isso já está sendo aprovado e essa captação lá talvez altera esse projeto que venha a ser posto em andamento para cá porque há necessidade do consumo de água aqui em São Paulo e o Rio Paraíba pode ser um grande fornecedor e já já tem esse estudo agora no caso do Rio Canes onde seria colocado esses influentes o nosso Rio chega a esse tempo é quase escasso não dá nem para o consumo da agricultura colocado um influente e com um pouco de influente que possa haver isso alteraria muito a qualidade da água nossa e a água totalmente usada para a agricultura por isso e por tantas razões eu peço que vocês estudem com muito carinho todo esse projeto e ali não se deva talvez como foi cogitado de se produzir energia em outro estado para São Paulo que pode ser produzido com a mesma termoeleta e a andar 30 quilômetros subir a serra pronto já tem a dissipação dos ventos o que não pode é ser colocado dentro de duas paredes de 2 mil metros de altura que o Canas Lourenço está situado no piedo da parte mais alta do vale então é isso que eu queria colocar muito obrigado com a palavra o conselheiro Marcos bom dia senhor secretário senhoras conselheiras o motivo da minha intervenção talvez de certa forma até seja um pouco tardita pela ordem de inscrição mas eu devo dizer que cheguei aqui com uma pré-informação de que havia sido prejudicada a audiência pública na região claro que isso me causava uma discreta preocupação após escutar a assessora da canselheira Ana essa discreta preocupação evoluiu com uma preocupação bastante razoável após escutar a assistente da conselheira Evandra seguiu-se uma inquietação e que evoluiu a preocupação após a assessora da doutora Carina falar tudo mais que foi dito aqui simplesmente fez evoluir o sentimento de que nós precisamos novos interlocutores aqui e me parece bastante razoável que nós adiemos essa decisão que possamos realmente escutar novas visões eu acho que em função do que foi dito parece que realmente nós temos uma sala lá e lá não é o lugar ideal para se botar o bote eu acredito que a ideia é boa necessidade de energia existe mas o local realmente parece muito inadequado obrigado palavra para o conselheiro tess bom dia aos conselheiros secretário eu acho que é muito importante esse conselho refletir que existe uma agência ambiental nesse estado capacitada tecnicamente para ferir as dúvidas desses conselheiros o que nós estamos aqui para analisar é justamente a sustentação técnica que a CTSB dá esse conselho para poder conceder a licença prévia desse empreendimento o que eu vejo aqui são algumas informações que são jogadas para o conselho criando um ar de medo para tomar a decisão e querendo postergar a aprovação desse empreendimento o que eu peço aos conselheiros é que debruçaram sobre o parecer da agência ambiental da CTSB e se esse parecer realmente dá sustentação para cada conselheiro tomar decisão aqui pessoalmente eu acho que a equipe da CTSB esclareceu bem o cenário de modelagem desse empreendimento é um cenário de alta criticidade ou seja vamos pecar pelo excesso e mesmo pelo excesso de criticidade na análise desse empreendimento ainda estabeleceu-se um patamar muito aquém dos limites estabelecidos pela norma tanto nacional como estadual eu queria deixar aqui esse apelo ao conselho foi falado muitas vezes aqui de forma indireta sobre judicialização de empreendimentos como esse tipo se tiver que judicializar que se judicialize né eu estou falando em nome de um como empreendedor como o Porto São Sebastião que foi judicializado e está transitando e vai ser julgado né se a gente se temer toda vez que tem empreendimento dessa monta com relação a judicialização a gente não resolve os problemas do país e o problema do país hoje é a energia sim né eu fui um dos redatores do decreto da política de mãos climáticas esse é um empreendimento que não colabora com a meta da política de mãos climáticas mas porém se a gente não buscar outros outros empreendimentos para compor a carteira energética do país e ficar criticando um empreendimento dessa natureza a gente não avança né o que poderia ser colocado como condicionante desse empreendimento é colocar para essa investir parte do faturamento dela desse empreendimento em tecnologias renováveis quer dizer o conselheiro que compõe esse espaço é propor políticas públicas então que políticas públicas sejam incluídas no licenciamento como garantir um faturamento a parte do faturamento líquido antes do EBITDA ser investido por exemplo em solar né o conselheiro colocou bem a energia eólica no estado de São Paulo não tem um potencial de empreendimento porém a solar tem aliás a cana que cresce no nosso estado ela cresce em função da disponibilidade de energia solar só que ainda a energia é muito cara né e na fase de investimento do CAPEX e da energia solar ainda tem muita emissão mesmo assim é importante investir e diversificar a matriz então atrelar esse licenciamento investimento em novas novas tipologias de energias renováveis acho que é algo inteligente aliás sugiro como conselheiro que seja colocado na condicionante e faço apelo ao conselho a gente encaminhar a votação desse 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 empreendimento obrigado eu só solicitar o conselheiro terço que faça por escrito para que a gente possa caso haja uma votação depois votar em forma de saque além do do primeiro que já foi apresentado pelo próprio conselheiro Sérgio eu só queria só uma questão de ordem gostaria de esclarecer não obstante eu tenha muito enorme respeito ao conselheiro terço com quem nós sempre tivemos aqui bom combate bom respeito recípro eu gostaria de pontualmente fraternalmente mas discordar de um ponto quando ele alega o seguinte se tiver que judicializar judicializa isso realmente eu não acredito que seja a melhor contribuição para o desenvolvimento sustentável o estado de São Paulo hoje tem mais de 18 milhões de processos um processo hoje entre primeiro e segundo grau demora em média sete anos o tribunal de justiça do estado de São Paulo tem mais de 600 mil processos para serem distribuídos eu gostaria que o empreendedor fosse consultado o que ele prefere esclarecer o conselho tentar dirimir as dúvidas e crescer no debate ou se ele prefere ao contrário imediatamente resolver com o voto dos conselheiros e correr o risco da judicialização e aí a questão dele fica à mercê e obviamente que isso tem um custo para o estado que no fundo é a secretaria que licencia é o ministério público que é o estado que processa e quem paga é o consumidor também recebe a manifestação de vossa excelência não como uma questão de ordem porque não se tratou de uma discussão sobre interpretação de artigo do regimento mas recebe como a parte a fala do conselheiro Terço com a concordância do conselheiro Terço para a manifestação de vossa excelência então passo a palavra ao próximo inscrito conselheiro Pierre a palavra eu tenho regimental de 5 minutos bom dia a todos presentes uma parte já os outros conselheiros contemplaram a outra parte que eu queria perguntar era referente a adutora e emissária do descarte dos 7,5 km entre 7,5 km e 8 km qual a parte que está em APP é muito grande a área que vai ser destruída porque o método construído que eu vi aqui é a abertura de valer o empreendedor poderia para ver o quanto seria da área desmatada é em relação a caracterização do empreendimento na hora da construção tem a doutora que é feita vai ser paralelamente vai ser o ensaio de descarte vai voltar pelo mesmo caminhamento e aí vai ter uma parte vai pegar em APP que aí você tira e está sendo proposto a construção desse empreendimento por abertura de valer e aí eu queria saber qual é o percentual de APP que vai ser destruído nós estamos a outras questionamentos depois ele responde logo bom com a palavra o conselheiro não mora não eu tinha essa missão com a palavra uma segunda inscrição considerando três minutos regimentais eu também gostaria de expressar que é surpresa pela fala do conselho evitércio em outras ocasiões eu acho que o discurso dele foi em outras eleições eu acho que o princípio fundamental do conselho do conselho nós estamos aqui para tratar da qualidade de vida das populações nossa questão não é questão de preço nossa questão é de qualidade de vida então a gente precisa voltar a pensar nessas coisas e na nossa função de forma alguma eu acho que nenhum de nós conselheiros gostaríamos de impedir o progresso do nosso país impedir o desenvolvimento regional de forma alguma mas em primeiro lugar nós temos que pensar na questão de qualidade de vida da nossa população e essa minha fala é só para deixar aqui minha surpresa pelas palavras do conselheiro tese na verdade não se trata de ameaçar a judicialização o conselheiro público não faz ameaça quando ele diz que ele pode entrar em uma ação civil pública na verdade a lei nos permite isso então o inquérito civil está instaurado por quê? porque já existe o conhecimento da autoria do autor do projeto e há indícios suficientes do dano ambiental que pode ser a lesão ou a ameaça de lesão ao meio ambiente é por isso que o inquérito civil está instaurado a partir dessa instauração o que o promotor natural que é a doutora Renata que é a secretária regional do GAEMA lá no marco do Paraíco ela pode fazer entrar sim com a ação civil pública firmar um termo de ajustamento de conduta ou arquivar esse inquérito civil caso a empresa resolva talvez mudar de local essa alternativa locacional pode ser resolvida num termo de ajustamento de conduta e o Ministério Público tem sempre preferido essa alternativa o termo de comprometimento de ajustamento de conduta que às vezes é muito mais trabalhoso e demorado do que entrar com uma ação civil pública mas é muito mais eficaz porque entrar com uma ação civil pública se a gente ganhar e eliminar o empreendimento fica parado o empreendedor está perdendo dinheiro se a gente não ganhar e eliminar chega ao final o judiciário entende que aquele empreendimento não poderia de fato ter sido construído ali pode até ter uma condenação para demolição vai perder também ou se não o judiciário entende que não não podia ter tido aquele empreendimento mas como já foi então parte-se para a indemnização quem vai perder é o meio ambiente perdeu aquele espaço perdeu aquele habidade da fauna sobre a questão se o Ministério Público tem corpo técnico para estar discutindo essas questões na verdade atualmente a gente tem 34 assistentes técnicos na área de meio ambiente e habitação de várias competências é claro que a gente não de forma alguma a gente quer substituir o órgão ambiental nunca não é esse nosso papel e é por isso que a gente não precisa também de um aparelhamento de um órgão ambiental mas por outro lado a gente também não fica adstrito a decisão do órgão ambiental tanto é que a gente tem muita ação civil pública exatamente questionando o licenciamento ambiental então sobre a questão técnica se esse estudo técnico que foi feito no inquérito civil gostaria que a Caroline esclarecesse meio minuto como foi questionada a minha atribuição técnica eu vou esclarecer melhor aqui já que eu sou a técnica responsável por esse inquérito civil respondendo ao ambientalista Cláudia Bedran que colocou que não entendeu a minha formação eu sou engenheira civil eu sou mestre doutora em infraestrutura aeronáutica aeroportuária desculpa com uma ênfase em geotecnia eu sou engenheira geotécnica na minha parte na minha parte eu também identifiquei algumas falhas que inclusive estão também no documento colocado pela CETESB que se vocês puderem dar uma olhada vão ver que não condizem o que foi apresentado aqui eu não vou nem colocar isso mas eu coloquei foquei no que eu acho que é a questão central que é a questão da emissão atmosférica como engenheira geotécnica eu não sou especialista em emissão em expressão atmosférica obviamente mas como um cliente que saiu da academia recentemente até eu voltei para a fonte voltei para a academia e pedi ajuda por mim como eu coloquei e agora então eu vou contar os nomes que eu consultei o primeiro nome que eu consultei na verdade foi o doutor Carlos Nobre secretário do Ministério da Ciência e da Imunologia que foi quem me falou assim Carolina a primeira pessoa na verdade a gente teve uma conversa bem formal com o doutor Carlos Nobre e ele me falou assim olha para a questão da altura da chaminé já fiquei de olhar em péssima disso para o estudo de dispersão atmosférica eu conversei com dois pesquisadores o primeiro o doutor José Fernando Pesqueiro do INPE de Cachoeira Paulista no CBTEC meteorologista mestre doutor também em meteorologia e quem me ajudou a fazer essa análise que eu coloquei aqui que falaram que alegaram o meu desconhecimento da matéria foi o pesquisador do INPE também foi o doutor Luiz Antônio Bambassi engenheiro mecânico mestre doutor também em engenharia ambiental e que trabalha com isso com dispersão e a temação de correntes então essa é a minha resposta e eu também digo o mesmo eu digo que eles também alegram o desconhecimento dele nessa análise falar para a conselheira quando tem a segunda inscrição três minutos que eu já me entendi só relembrando a todos um pouquinho o conceito de sustentabilidade que tem três pilares o econômico, social e ambiental e eu no meu ponto de vista aqui o econômico está muito mais pesado do que o ambiental e principalmente do que o social então eu ainda tenho dúvidas eu com respeito também ao conselheiro Técio eu não estou com medo de votar eu não estou segura do que eu estou vendo aqui e eu quero complementar a minha palavra repassando para a arquitetura Inted de manhã eu fui meio mal educada bom dia desculpei por isso estava nervosa quero falar um pouco sobre adequação cada um de nós usou computador aqui sabe que se escrever uma palavra no Word e quiser mantê-la errada a gente clica no direito e põe ignorar modelos de computador sofrem esse problema de acordo com o doutor Fernando Pesqueiro o que se fez em relação a ventos vindo de todos os lados é perfeitamente possível em ambiente plano gostaria de salientar que lá não é plano nós mostramos os senhores pelas imagens da nossa apresentação e outra questão em Macaé onde os senhores da AES nos levaram levaram as pessoas da sociedade muito gentilmente para mostrar o empreendimento tem uma média de velocidade de vento de 7 metros por segundo chegando a máximas de 15 metros por segundo com rajadas de até 20 segundo o doutor Pesqueiro e a média de vento na região do Vale do Paraíba onde se quer colocar um empreendimento muito bom é de 2 a 5 metros por segundo chegando no máximo a esses 5 metros não tem picos de velocidade mais isso são dados técnicos o engenheiro da AES fala em dados eu estou trazendo números nós estudamos tanto isso para levar a população a informação que nós temos isso decorado são ventos de baixa velocidade a pluma dos ventos proposta nesse segundo estudo ela é possível em ambiente plano de planície como lá em Macaé acontece no Vale do Paraíba não e para piorar senhores no último ano com o estudo de duas mestrandas da universidade lá no Rio de Janeiro houve a descoberta de 26 violações aos padrões centésimos no último ano 26 não só o que estou dizendo são estudos estão inscritos se a gente tiver a oportunidade de mostrar esses senhores nós traremos essa documentação muito obrigada uma palavra também com segunda inscrição com a senhora Fernanda obrigada secretária obrigada a todos na verdade eu me inscrevi de novo só para poder encaminhar à mesa as minhas sugestões porque na resposta do empreendedor eu não vi nenhuma fala a respeito dos animais ameaçados de extinção 13 citados no relatório da CETESP portanto eu estou fazendo uma solicitação por escrito e peço que a mesa recepcione de exigências a serem incluídas no item 7.2.3 do relatório da CETESP eles tratam basicamente eu vou poupá-los de ler mas eles tratam basicamente do acompanhamento da o modelo que foi dito que a CETESP pediu para o Paraíba consta da exigência então peço para constar e coloco aqui como ele sendo demonstrativo das características necessárias à vida aquática peço que seja estabelecido ainda qual é o nível de proteção para as espécies ameaçadas de extinção e qual é e que se preveja a punição para caso essas espécies venham a sofrer alguma agressão e na LO eu peço que a gente inclua o monitoramento continuado não da qualidade da vida aquática mas da reprodução de todas as espécies mamíferos aves répteis anuros e peixes porque o meu colega vizinho aqui acabou de me contar há algum tempo atrás que um grau de variação nas águas da usina de Angra está causando a dificuldade ou impedimento de reprodução dos boluscos que lá residem e eu tive acesso agradeço ao doutor Sr. Severino tive acesso a sugestão dele sobre o item que eu falei que era na página 43 e eu tenho só uma sugestão adicional a fazer se me permite o Sr. Severino eu também faço por escrito a mesa de propor mecanismos aqui está dito que está sugerido que seja o empreendedor proponha mecanismos de compensação eu já sugiro a CETESM que analise a possibilidade de que se nesse empreendimento se vier a ser aprovado onde quer que ele seja a gente caminhe na direção do cumprimento das metas da PENC e pense nos smart grids como uma possibilidade de inclusão eu faço isso passando a mesa obrigado com a palavra e os empreendimentos no que tange a impactos ambientais é outra dimensão de intervenção com o meio ambiente as emissões atmosféricas comparadas com esses dois exemplos são insignificantes não tem como comparar uma termoelétrica a gás de 500 MW com tecnologia de ponta com drywall com uma refinaria com uma refinaria de petróleo ou com uma siderúrgica de grande porte a questão de colocação de filtros como foi mencionada esse empreendimento tem por característica emissão de NOx a combustão do gás natural praticamente não emite material particulado praticamente não emite óxido de enxofre praticamente não emite CO quer dizer o único poluente que demanda preocupação quando se trata de combustão de gás natural em turbinas é a emissão de NOx e nesse quesito esse empreendimento é bastante arrojado com a taxa de emissão de nove partes por milhão se fossem ser utilizadas as turbinas com o limite de emissão previsto na resolução CONAMA esse empreendimento seria inviável para este local porque os estudos de dispersão indicariam ultrapassagem dos padrões de qualidade esta ultrapassagem não acontece por causa das baixíssimas taxas de emissão de NOx então é importante muito importante a gente realçar que a avaliação ambiental do empreendimento levou em conta as características do empreendimento e as características do local pretendido para ele esta afirmação da viabilidade ambiental leva em conta a existência do Graben do Vale do Paraíba as serras a direção do vento e tudo mais a questão da utilização dos dados do Stream que foi afirmado que não se aplica para regiões montanhosas ela torna mais conservativa sua utilização ela não se aplica porque ela vai induzir a resultados mais altos do que o que ocorre considerando ventos na direção transversal ao vale como bem foi dito aqui a direção preferencial dos ventos na região é paralela aos vales as concentrações altas ocorreram todas em função da topografia ou seja porque o modelo de forma conservativa considerou ventos transversais ao vale então esse modelo de 360 graus não se aplica para regiões montanhosas se você quiser resultados reais se você quiser resultados conservativos maiores do que aqueles que vão ocorrer na realidade ele se aplica sim e está trabalhando em prol do meio ambiente ou seja essa utilização de ventos transversais a serra que não ocorre aumenta os resultados e ainda assim com esses resultados aumentados o empreendimento se tornou eventualmente viável exclusivamente em função das baixíssimas taxas de emissão de NOx a questão do efluente não haverá aumento de temperatura no corpo receptor o aumento que a gente fala de até 1 grau é na zona de mistura é naquele primeiro contato do efluente com o corpo receptor não tem como aumentar em 1 grau a temperatura do rio Paraíba como a termoelétrica desse porte âmbito dos reis é uma usina de muito maior porte e que utiliza um sistema de refrigeração totalmente diferente do sistema de refrigeração proposto aqui o sistema de refrigeração de âmbito dos reis é um sistema chamado once through ou seja a água passa uma única vez pela termoelétrica e recebe uma grande quantidade de energia térmica que é dissipada no mar e aí sim tem esse potencial de aumentar a temperatura do corpo receptor o oceano Atlântico naquela região de influência dela esse empreendimento utiliza-se torres de refrigeração por isso a evaporação de grande quantidade da água captada para que o efluente possa ser devolvido a baixa temperatura para que não haja essa passagem e aquecimento de uma grande quantidade de água ou seja não haverá alteração da temperatura do corpo receptor haverá uma alteração na zona de mistura prevista pela legislação mais uma vez só eu gostaria de falar que essas afirmações todas foram feitas por nós que fizemos o EIA-RIBA com base em dados que o empreendedor nos apresentou com base nos nossos estudos trabalhos de campo pesquisas mas no momento elas já são corroboradas pela CETESB ou seja a informação de que a concentração máxima que se espera de poluentes é aquela apresentada nos estudos já foi analisada pela CETESB e é isso que se espera então deixou de ser uma afirmação unilateral do empreendedor ou de sua consultora e passou a ter uma conceituação uma contextualização mais neutra pelos técnicos da CETESB capacitados e com a obrigação legal de fazer essa análise com a questão da área de supressão de vegetação em APP eu não tenho esse dado mas é uma intervenção de poucos metros quadrados exclusivamente para a estrutura de captação todos os 7 km de adutora será feito em áreas de concessão de rodovias fora de APP eventualmente atravessando pouquíssimas propriedades particulares mas sem interferência com a APP a interferência com a APP é na estrutura de captação de água é uma interferência bastante pontual eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo agora que tem outras respostas a serenidade obrigado eu gostaria de começar respondendo e talvez seja a questão mais importante aqui o Ricardo já trocou nas outras se seria possível mudar esse empreendimento de lugar a gente não abordou aqui mas a gente não escolheu Canas por acaso a gente não começou o projeto simplesmente em Canas a gente avaliou toda a região do estado de São Paulo e aí vale lembrar que algumas condições são fundamentais para que o empreendimento termoelétrico entre em operação então o primeiro deles é a existência do gás a gente tem um gasoduto que cruza São Paulo então a gente tem que estar próximo desse gasoduto não tem muito como a gente fugir dessa região do gasoduto e aí adicionalmente a gente tem que combinar a existência de água com a questão das linhas de transmissão então seria possível a gente ir para outro lugar? com certeza seria eventualmente pode existir uma outra localidade de São Paulo que atenda as condições necessárias agora como empreendedor fica aquela questão por que eu vou mudar de lugar? eu analisei a questão do gás existe disponibilidade de gás eu analisei a questão da água existe a ANA que nos deu a otorga e existe o DAIE que nos deu a otorga de descarte no Ribeirão a CTSB e o DAIA foram mais rígidos que a legislação e conservadoramente nos exigiram o descarte no Ribeirão Câmara no Paraíba do Sul desculpa não no Ribeirão Câmara aceitamos o pedido da CTSB uma vez que isso é possível de ser feito na questão atmosférica fizemos os estudos de dispersão atmosférica e foi comprovado através de estudos que não é somente um empreendedor mas de estudos que junto com o corpo técnico da CTSB mostraram que esse empreendimento é viável existe capacidade daquela região de absorver essa emissão foram também feitos estudos que diziam que 15 partes por milhão eram possíveis de ser absorvidos naquela região a CTSB também de forma rígida e conservadora disse existem equipamentos que emitem menos do que 15 que emitem 9 ppm de nox a CTSB veio até a EES e falou é possível a utilização de uma tecnologia de 9 ppm sim é possível mesmo a legislação me permitindo a utilização de 15 vamos utilizar o princípio da melhor tecnologia disponível no mercado para que novos empreendimentos futuros possam vir a ser instalados na região para que a gente não comprometa a capacidade de absorção daquela região então a questão de mudar de lugar hoje não está na pauta eu diria da discussão da EES porque as questões técnicas foram equalizadas e hoje a gente tem sobra para atender a todas as legislações e regulamentações a quais o empreendedor está exposto eu gostaria de esclarecer a questão das hortaliças que o senhor Ademar Ligavo nos colocou a gente já teve oportunidade de discutir esse assunto em canas na sede da associação o próprio Ademar nos recebeu e é uma questão que a gente volta a dizer de que forma eles vão perder essa certificação a EES ainda não conseguiu entender a qualidade da água não está comprometida a qualidade ambiental da dispersão não está comprometida nós inclusive oferecemos a eles a oportunidade de conversar com as pessoas de Uruguaiana que tem agricultura ao lado da usina termoelétrica da ESC em Uruguaiana e é notório que não há problemas com empreendimento termoelétrico então tecnicamente eu ainda não consegui entender de onde é que vem essa preocupação então todas as preocupações que estão sendo levantadas aqui foi falar de chuva ácida chuva ácida não cabe discussão de chuva ácida no empreendimento a gás natural se a gente estivesse falando aqui daquelas chaminés pretas que a senhora Indy que mostrou aqui para a gente a gente até poderia voltar nesse assunto mas a gente não está discutindo uma refinaria ou uma usina nuclear com um esfriamento de água do oceano Atlântico nós estamos discutindo uma termoelétrica a gás natural então as questões técnicas nos parecem estar equalizadas e acho que todos aqui estamos confortáveis a CETESB e nós de que esse empreendimento atende com sobra todas as legislações vigentes obrigada a palavra considerando a Cristina vou lá eu gostaria de fazer algumas considerações eu acho que eu fico muito preocupada quando eu ouço o que o considero Tercio fala talvez não da forma como ele falou mas eu concordo em parte porque na verdade todos os processos de licenciamento no departamento de avaliação de impacto ambiental são objeto de um ou outro inquérito inquérito eu sou rabo como diretor eu sou advogada mas é um instrumento investigativo que propõe que sejam trazidos os elementos para que fique esclarecido e que municie o promotor ou o advogado a entrar ou não com uma ação eu acho que isso é um processo absolutamente natural se são levadas dúvidas questionamentos no Ministério porque se tem a obrigação de solicitar esclarecimento então eu acho que isso de modo algum deve servir como enfim como uma ameaça de qualquer coisa porque de fato a qualquer momento o projeto pode ser judicializado não é desejo de ninguém muito menos o nosso até porque a gente quando o professor eu sou a equipe que faz esses pareceres é um corpo de técnicos que são bastante treinados e respeitados não fazem isso sozinho a gente tem essa equipe de uma série de outros especialistas que tratam da qualidade especificamente da qualidade do ar da qualidade da água dos resíduos sólidos dos efluentes que são os dados na verdade que subsidiam o conhecimento da qualidade ambiental do Estado de São Paulo que a gente do nosso lado pretende cuidar e tem atribuição para me preocupa também um pouco o que a doutora Carina levantou dizendo que eventualmente no decorrer dessa análise desse inquérito pode ser que lá na frente se a gente seja feito um taque e que isso possa por exemplo demandar localização do empreendimento em outro lugar isso não existe tecnicamente quer dizer a localização do empreendimento é um item doelha onde ela é apresentada como fruto de um trabalho de levantamento e de discussão e demonstrada que aquela é a melhor localização considerando os critérios eleencados um tema de associamento de conduta não substitui essa avaliação ele de fato é um instrumento importante e que ele ajuda muito nas questões que a gente já teve aqui desde que ele foi inserido no nosso processo mas ele não substitui a avaliação de impacto ambiental a avaliação de impacto ambiental é um outro processo absolutamente distinto desse ele é um processo que precede a implantação portanto precede a conduta então só há conduta ser ajustada se houver a conduta avaliação de impacto ambiental o instituto de impacto ambiental subsidia uma tomada de decisão que é breve portanto tenta se levantar os principais impactos potenciais associados a determinado empreendimento por isso são feitos modelos e não medidas as dispersões agora o instituto de dispersão a gente está aqui em um bate-morra de diplomas e PHDs na verdade eu confio na minha equipe técnica eu acho que essa equipe técnica sempre prestou enfim informações que são fidedignas e que estão publicadas inclusive no site da CETESMA atualizada de hora em hora em relação a qualidade do ar a gente tem uma rede de monitoramento que é mantida pela CETESMA e que é aquela rede que serve para a gente saber que a qualidade do ar está assim no assado portanto exige uma série de discussões inclusive de mudança de padrões inclusive de ações desse próprio conselho na verdade são padrões que não são definidos pela CETESMA são definidos pelo Estado de São Paulo com base nos estudos revogados e com base na deliberação desse conselho que delibera sobre estudos técnicos realizados eu não desviarei nesse momento algum os estudos de especialistas que a gente inclusive que foram citados aqui hoje e que foram recebidos aqui desde setembro no processo de licenciamento que fica à disposição do Departamento de Aviação de Impacto para quem quer que seja consultar o processo aberto a qualquer instante está lá aberto e todos esses pareceres que foram aqui colocados assinados foram respondidos todos foram respondidos por um respondidos assim não só respondidos mas com justificativa técnica das respostas quando o questionamento era técnico então é importante que ao se debruçar sobre o parecer técnico que hoje está aqui em análise a gente voltasse um pouco a pensar no papel desse conselho mas acho que o papel desse conselho de fato como você pode ver a Ana é pensar na qualidade e no bem-estar da comunidade e do meio ambiente da qual ela faz parte então a gente analisa o empreendimento e a sua inserção regional então na verdade o que a gente diz é que por exemplo na questão da dispersão o diretor é obrigado pelo que a gente exigiu que faça um monitoramento contínuo do que sai da sua chaminé porque com isso a gente fica sabendo isso o que está saindo é o que ele disse que é sair por outro lado ele vai adquirir uma estação de monitoramento da qualidade do ar ou seja medir ali no entorno do ponto a ser definido pela CTB onde é o melhor ponto para medir a qualidade do ar evidente que essa qualidade do ar não é resultado só das emissões da terra elétrica não será mas de fato dá para a gente saber o que é preponderante pelo que vai aparecer na medição e o decreto 8468-76 que na verdade baliza as ações da CTB tem uma série de comissões que acontecem aqui com a poluição na região da coletana você tem estado de alerta de atenção tem fecha e o Cubatão já teve fechamento de indústria ou seja tem uma gradação e é evidente que nunca vai a CTB deixar isso chegar no início de fechar o Z na hora que já der o alerta deu a atenção enfim não lembro agora qual é o que vem antes mas está no decreto está na nossa direção medidas são tomadas e comissões são computadas não é assim ao Léo a faz aí que a gente tem monitor ver o que acontece não é assim o monitoramento é feito por ações de ações não é só para a gente ver o que está acontecendo então a gente tem que resgatar um pouco como é que isso é sincero no processo de tomada de decisão a gente está falando do APP de desmatamento então não é assim a CTB elétrica está se inserindo em uma região em uma área que é de pasto de pastagem e na verdade o que vai provocar a supressão de uma pequena parte de APP de vegetação que é o que a lei permite é a instalação da casa de bombas e da linha da adutora não é uma supressão indiscriminada e ao contrário isso é sujeito as compensações e as autorizações e as fiscalizações previstas na legislação né então eu acho que enfim concluindo eu só queria colocar que eu acho que a gente precisa resgatar um pouco como é que a gente interage nesse conselho para a tomada de decisão sobre determinado entendimento acho que era isso obrigado eu só queria fazer uma parte uma parte final na verdade concordo com a doutora Cristina de fato o Ministério Público como dizia uma antiga assistente técnica não é balcão de licenciamento e a gente sempre toma muito cuidado com os promotores novos para explicar isso para eles o Ministério Público não deve querer tomar o lugar do órgão licenciador óbvio e o termo de ajustamento não serve para licenciar óbvio acho que eu me expressei mal de fato essas alternativas vocacionais de fato tem que ser no meio a rima o que eu quis dizer que um possível TAC poderia ser o seguinte o empreendedor concorda em alterar o local mediante a apresentação de uma voeia rima isso poderia ser cláusula de TAC que como o próprio nome já diz é o termo de compromisso de ajustamento a conduta do degradador a lei que pese a minha complicidade com essas três listas maravilhosas paulistas que eu trago no meu coração porém isso não tira de mim a parte democrática de aceitar técnicos de outros estados porém não dá o direito a outros estados vir falar dos nossos técnicos e dizer que a CETESG que é um órgão que é copiado no Brasil inteiro copiado no Brasil inteiro onde eu vou em todos os estados brasileiros você tem uma CETESG que funciona que é isso que é que pode melhorar pode nós temos que ficar atentos para que não escorregue não haja deslize sim porém é um órgão que tem que ter respeito então essas 26 cláusulas que foram colocadas como levantamento de técnicos de outros estados brasileiros não teve a réplica e não teve a nossa defesa acredito eu então fique aí um registro de respeito às nossas instituições principalmente as palestras sem desmerecimento aos demais brasileiros mais conselhos inscritos tem encerrado a discussão desculpa não havia não foi passada na Secretaria Geral a inscrição o conselheiro Simão falava então para a segunda inscrição eu queria não o servidor já se inscreveu já falou lá atrás agora sim bom é o seguinte quero dizer com relação ao prazo a conselheira Carina falou olha o prazo não é por causa que tem um prazo que nós vamos votar e eu não perguntei por causa disso para o conselheiro perguntei por causa seguinte e eu reafirmei que a empresa novamente é o seguinte se não votar dia 20 que não tem as papeladas não tem leilão em dezembro e daí o ministério vai marcar o leilão segundo a empresa me informou quando ele quiser depois certo então eu acho o que eu pensei era um atalho democrático então é por que votar o ateamento dessa votação o ateamento representa o cancelamento dessa usina por enquanto então vota-se direto e por isso que eu chamaria de atalho democrático ou faz ou não faz a licença nós vamos votar a favor ou contra aqui e não o adiamento para discutir melhor certo primeiro isso aqui eu queria colocar segundo o seguinte independente do meu voto não e quem quiser especular sobre ele eu sou representante dos prefeitos e vou votar para as prefeituras municipais aqui certo eu queria primeiro dizer que faço minhas palavras no conselheiro Tesso e dizer que sobre a judicialização conselheiro Santos Semerino sobre a judicialização eu tenho um dia aqui que eu propus o o acabar com o Concema por quê? porque nós íamos saindo de manhã de casa todos os conselheiros tranquilos para vir votar um assunto aqui o secretário Goldenberg presidente chega-se aqui uma liminar da justiça de Cubatão do Ministério Público dizendo o seguinte não vai vocês não podem votar isso proibindo e daí eu falei pô então acaba o Concema se a justiça decidiu o que nós podemos votar o que nós não podemos votar acaba-se o Concema e a Conselheira Carina deixou claro na questão do Ministério Público é o seguinte eles não pressionam a gente a votar certo e também não vinculam a ação ao nosso voto ou não então se a judicia se entrar com a ação é e tope a justiça não é problema nosso porque é eles que entram não nós certo nós não entramos nós estamos votando aqui a questão clara do ambiente quem entra na justiça não somos nós então nós temos que votar aqui independente do que o Ministério Público vai fazer ou não porque ele também faz independente do que nós decidimos ou não então eu só queria falar essas duas coisas eu quero vamos aqui polarizar sobre as prerrogativas do Ministério Público que são constitucionais e que os promotores cumprem uma prerrogativa dada pela Constituição da defesa da lei do Estado Democrático de direito uma parte é isso conselheira não é uma conclusão de tudo que eu vi até de encaminhamento o encaminhamento que nós fizemos o encaminhamento que nós fizemos não está retirado não nós continuamos pelo adiamento o que eu é exatamente o que eu gostaria de falar é o seguinte nós conselheiros alguns conselheiros se manifestaram nós não estamos seguros com informações para que nós possamos votar e a comunidade de Canas de Cachoeiro de Lorena e de Piquete também não está segura de que isso que esse empreendimento não vai dar impactos negativos para a nossa comunidade portanto é uma questão simplesmente de dar oportunidade do contraditório para que a gente tenha segurança na aprovação desse empreendimento e eu queria ainda dizer o seguinte eu participei das duas audiências públicas que ocorreram na região o Ferreira foi a única conselheira que participou fiz questão absoluta de manter o equilíbrio deixando as paixões de lado e num determinado momento inclusive isso constriata eu defendi os técnicos os técnicos da CETESB porque umas palavras usadas de modo pejorativo eu não aceitei e não aceitei também palavras usadas por pessoas que estavam mencionadas no que se refere a idoneidade do nosso conselho agora se esse conselho existe ele tem uma finalidade e se nós não precisarmos discutir e ter a transparência necessária para as nossas ações também não precisa do conselho a CETESB vai dar o veredito e não precisa da nossa votação o que é o conselho o conselho é exatamente para dar essa oportunidade do contraditório e para que nós possamos tomar as decisões de forma equilibrada e democrática obrigado cerrada a discussão antes de colocar em votação nós vamos votar a preliminar apresentado pela conselheira Ana de adiamento da discussão os conselheiros que forem favoráveis ao adiamento se manifesta nove conselheiros favoráveis ao adiamento vocês forem contrários ao adiamento que se manifesta 19 votos contrários ao adiamento com certeza já restará a extensão 19 votos contrários nove favoráveis e duas abstenções fica rejeitada a preliminar de adiamento da votação vamos agora colocar em votação ou parecer depois nós temos são três conselheiros que apresentaram os tais emendas da conselheira Fernanda são três mas podemos votar de forma em bloco as três emendas se nós vamos colocar em votação o parecer desse teto separado depois das emendas porque eu tenho dificuldade de votar no parecer como ele está eu só posso votar no parecer com as emendas então é uma questão de óleo eu gostaria que a gente já incorporasse as emendas na primeira votação se for possível porque eu as considero importantes não é possível que eu vejo esse voto principal e depois o acessório então precisamos votar primeiro o principal que é o tema inclusive aqui dessa votação que eu quero ser apresentado pela CETES para em seguida votarmos as emendas que elas ficam prejudicadas caso o principal seja rejeitado então em votação o parecer da CETES os conselheiros que forem favoráveis ao parecer se manifesta os conselheiros que forem contrários ao parecer se manifesta 1, 2, 3, 4 os conselheiros que desejam registrar a abstenção se manifesta 1, 2, 3, 4 5 com a palavra a conselheira ali para a declaração de voto eu estou me abstendo eu fui uma das que votei a favor do adiamento dessa votação eu como representante dos trabalhadores dessa casa quero deixar claro que nenhum instante passa pela minha cabeça a capacidade deles aliás todos são testemunhas do quanto eu os defendo acho que eles trabalham em condições já falei acho que não preciso ficar repetindo o que eu queria aqui é a questão de ouvir o contraditório mesmo ouvir a comunidade mas isso não quer dizer que eu estava atestando que a qualidade do trabalho dos trabalhadores da Centésima são ruim muito pelo contrário eles trabalham de forma heróica heróica com a quantidade de funcionários que tem aqui e com a qualidade do resultado do trabalho o trabalho deles é heróico qual a conselheira se aceleria com a declaração de voto seu secretário para constar então a emenda que foi solicitada que já consta que já está bem entregue a pessoa que está relatando e aduzindo que o nosso entender a discussão a solicitação de agiamento poderia sim uma vez que superasse as questões que fossem colocadas evitar a judicialização em nome e em princípio da economia processual e do desenvolvimento sustentável quer dizer nós sempre propugnaremos enquanto o presidente da Comissão do Meio Ambiente do Estado de São Paulo por discussões que possam a curto prazo evitar a judicialização sem que isso signifique medo da judicialização é apenas uma questão de economia economia processual economia em favor do Meio Ambiente eu também fui contrária a votação hoje só gostaria que tivesse sido adiada principalmente em respeito à sociedade civil eu não estou questionando a viabilidade do empreendimento eu acho que é muito bem elaborado é viável nós temos necessidade de incrementar a energia elétrica no Estado mas em respeito à sociedade civil acho que eles mereceriam ter sido ouvidos com maior ênfase na verdade eu votei contra mas sem prejuízo da independência funcional da promotora que é presidente do inquérito civil votei contra nesse momento em virtude da existência desse inquérito civil vamos então programar eu gostaria de fazer também uma manifestação de voto a palavra com a senhora Ana para a declaração de voto eu gostaria também de me manifestar no seguinte sentido que eu votei contra porque eu tenho que votar contra o parecer desse teste porque nós estamos votando o parecer e isso tira a possibilidade evidentemente da questão que nós levantamos anteriormente portanto a minha declaração o meu voto é contrário por falta de oportunidade no contraditório não vem mais declarações de voto no final resultado foram 21 votos favoráveis 4 contrários 5 abstensões resultado que dá por aprovado o parecer vamos agora a votar as emendas em lugar a emenda apresentada pelo conselheiro Carlos Sancelino para a obtenção da LI o empreendedor deverá propor mecanismos de compensação para as emissões previstas pelo empreendimento isso substitui a atual redação que diz o seguinte apresentar propostas de projetos e medidas que atendem os objetivos da PENC que deverão ser discutidas com a Secretaria de Energia que é responsável com a definição das metas setoriais ouvido o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas sem necessário então em votação a emenda apresentada pelo conselheiro Sancelino os conselheiros foram favoráveis se manifesta se vocês forem contrários se se manifesta se desejam registrar abstenção que se manifesta. Gostaria de declarar o voto. A palavra, conselheiro Nigo, para a declaração do voto. Se existe um conselho de política de mudanças climáticas, nós estamos dizendo que ele deve compensar. Com que critério? Como? Isso não falta ainda, esse pedaço da legislação, do conselho de mudanças climáticas, não diz como é que isso vai ser, como é que ele decide que compensa. Para mim, não está fazendo sentido isso. Tem as metas setoriais, mas tem um conselho de mudanças climáticas que vai dizer que isso é feito. E nós decidimos o que faz, não sei, pareceu equivocado. A palavra do sistema da legislação de voto. Posso esclarecer a dúvida se for o caso. Apenas para o conselheiro se sentir confortável se for o caso de uma parte. Não, não, como já foi a votação, lógico. Ok, então, para o passar, após a reunião, eu me coloco à disposição do conselheiro. Então, vamos procurar o resultado. Foram 23 votos favoráveis, um contrário e cinco abstrações, resultado que dá por aprovado a emenda apresentada pelo conselheiro Sancevelino. A emenda apresentada pelo conselheiro Terço diz o seguinte, investir 3% do faturamento do empreendimento em novas tecnologias para a geração de energias renováveis no Estado de São Paulo. Eu só... Deixa eu fazer um esclarecimento, por favor. Hoje, pela regra da ANEL, todas as empresas são obrigadas a investir 0,5% em pesquisa e desenvolvimento na área de energia. Como se trata de uma primeira técnica no Estado de São Paulo, e eu acredito que já foi discutido muito nesse conselho, inclusive na gestão anterior, sobre princípios de ampliação da economia do Estado de São Paulo em base de green economy, da economia verde. 3% do faturamento, investir 3% do faturamento em tecnologias verdes, focando em energias renováveis no âmbito do Estado de São Paulo, acredito que seja uma condicionante importante para esse conselho, uma vez que o próprio empreendedorio vai recuperar esse capital investido, e o Estado de São Paulo vai se beneficiar com relação a esse tipo de tecnologia no âmbito do Estado de São Paulo. Eu frisei muito no âmbito do Estado de São Paulo, exemplificando, por exemplo, a energia solar no Oeste Paulista. Não adianta investir em energias renováveis no Piauí. O objetivo dessa emenda é muito mais o sentido de compensação desse investimento, em um outro sentido que não seja o sentido de compensação e emenda da conservação. Mas sim, já que eu vou fazer uma térmica, então, eu quero garantir recursos para plantas solares, por exemplo. Quem audita isso? Quem audita isso? Quem audita? Não, o próprio balanço da empresa. A Aneel vai auditar, mas acredito que... Acho que não sei o que dá o título. Não, mas a Aneel, a Aneel, só isso, a Aneel. Só, antes de passar para o Zé Neu, que está afoito, eu acho que seria muito mais interessante, ao invés de criar essa regra, inclusive solta aqui, a gente pensar em uma condicionante para LI ou para LO, que é ao criar a regra e o assunto, quer dizer, o que acontece no caso de não observação, não cumprimento? Nós vamos fechar a Aneelétrica? Qual é a sanção para esta regra? Regra sem sanção, vira, enfim, um indicativo. Então, eu queria tentar fazer aqui uma proposta alternativa, mudando a sua emenda, para a obtenção da LI, apresentar um programa de investimentos em novas tecnologias para a geração de energias renováveis acima da porcentagem prevista atualmente. acho que fica mais, inclusive, com mais sentido, porque senão nós vamos criar uma regra e depois o empreendedor não tem a obrigatoriedade de cumprir, porque não é determinação legal. Questão de ordem, senhor presidente. Eu fiz uma sugestão também nesse mesmo roteiro e acho que a sugestão que fiz vai na direção da sua proposta, porém, eu gostaria que a gente colocasse, não deixasse de colocar um smart grid como uma das opções que tem que ser apresentadas. Ou seja, coloca-se na exigência a apresentação do plano, estou concordando com esse encaminhamento da mesa, estou só tentando fundir as duas propostas para poder botar em uma votação só. Fundir, colocar como exigência, colocar como exigência proposta de decompensação e que seja considerada a questão do smart grid, de como o conselheiro Tassi colocou no estado de São Paulo, porque nós temos que atender a política estadual de mudanças climáticas. Então, acho que com esse cunho. Obrigado. Então, juntando aqui o que disse a conselheira Fernanda, que havia a sugestão da conselheira Fernanda, com a fala inicial aqui, uma emenda, então, agora, com a seguinte negação. devem ficar anotando dentro da noção. Leitados. Para a obtenção da LI, apresentar programa de investimento em novas tecnologias para geração de energias renováveis no estado de São Paulo, além da previsão legal de 0,5% do faturamento bruto, incluindo a implantação de tecnologia smart grid. Então, vamos votar em votação o empreendedor. Só um esclarecimento até para que a gente possa entender. O 0,5% que nós temos como obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento, ele não é dedicado exclusivamente a energias renováveis. É o 0,5% em... em diferentes pesquisas e desenvolvimento. O que vocês estão sugerindo é que a gente comprometa toda essa verba e, além, um pouco mais, exclusivamente em projetos de energia renovável. É isso? Veja, nós estamos pedindo um programa. Nós não podemos obrigar. Nós estamos aqui criando lei. Nós estamos mudando a legislação. Exatamente. A NEO que regulamenta exatamente em quais projetos eu posso ou não gastar em pesquisa e desenvolvimento. Eu posso. Agora, se eu vou conseguir colocar todo o meu investimento... aí a gente vai ter que discutir junto ao ANEL a questão de pesquisa e desenvolvimento. A intenção da NEO vai ser exigido à apresentação do programa. Ok. Ok? Apresentação do programa. Ok. Ok. Bom. Conselho Sancelinho. Secretário, com licença e paciência dos nossos conselheiros, vou botar um pouquinho de caroço nesse angúlio. Quero saber se o empreendedor, a guisa de contemplar e até do respeito à população do entorno, não se comprometeria a destinar parte desta verba a uma zona de amortecimento, de reeducação do pessoal do entorno e de contemplação com o desejo dessas pessoas que aqui vieram no dia de hoje, dizendo que se sentiram lesadas na medida em que a educação ambiental poderá e deverá se contemplar a proposta. Isso parece que está até... o segundo teste está me dizendo que está na compensação. Se for isso... Isso já está previsto. Está previsto. Estou feliz. Obrigado. Um esclarecimento, secretário. A ideia de a gente propor essa emenda é justamente, classicamente, nos assistimentos ambientais, todo recurso de compensação é direcionado para a unidade de conservação. O que a gente está propondo aqui é mudar o flag da economia paulista em relação à gestão de energia. É isso. Bom, é isso. Só que o meu porcento é previsto a lei federal, né? A destinação dele. Bom, vamos então votar a emenda... Eu gostaria de um esclarecimento, secretário, se fosse possível. Aí, esclarecimento mesmo. Nós temos aí dentro desse processo uma compensação ambiental que, se não me falha a memória, dá 80% para o aumento de conservação da fluna, da fluna, né? Não, conselheira, essa é uma sugestão do empreendedor. Não, sim, mas... A compensação ambiental depois vai aprovar a correta destinada. A correta não. A real questão. Era essa a minha pergunta. Se essa questão dos 80% que está aqui nesse estudo destinado à fluna, se isso aí já é assunto final. Não, não. O retardo com o SEMA não é o fórum adequado para se aprovar isso. Muito obrigado. Só mais um ponto de esclarecimento. A questão do Smart Grid, isso é uma tecnologia disponível para redes de distribuição. Isso não está disponível para empresas de geração, como é o caso da AES e Tietê. Só que eu gostaria de esclarecer aí que tipo de pesquisa e desenvolvimento está sendo sugerido, porque isso hoje existe de forma muito direta e aplicada na distribuidora. A questão de uma área, secretário, talvez possa ajudá-lo, então acabar de complicar por vez o encaminhamento dessa emenda. mas o objetivo de ajudar, o que eu estou entendendo é que cabe sim ao licenciamento de uma planta poluidora num Estado que existe meta para redução de emissões, nós criamos exigências. Essas exigências, na minha visão, não estão vinculadas a essa legislação do P&D. São exigências adicionais para a implantação desse projeto no Estado de São Paulo. eles são e devem ser coadunantes com o atingimento da meta. Portanto, devem colaborar para que a nossa matriz energética seja cada vez mais eficiente e menos poluidora. Eu entendo que é nesse âmbito que o conselheiro Terço, o conselheiro Sanseverino e eu estão fazendo essa sugestão. Portanto, acho que nós não precisamos vincular a legislação. Acho que nós podemos colocar sim que a apresentação do plano é para a ELI. Na ELI, nós vamos voltar a analisar essa questão e esse plano será uma contribuição do Concema ao Conselho de Políticas de Mudança Climática. Então, eu acho que é uma contribuição muito importante que o Concema pode dar nesse momento, criando instrumento para que a gente tenha, a partir de mais um empreendimento poluidor, um investimento em algo que é para a melhoria da nossa matriz do ponto de vista de emissões. E não acho que deva estar vinculado a um benefício específico da empresa, a um benefício específico do Estado. Portanto, se é para a distribuição, que seja para a distribuição. Não vejo problema nenhum a gente se apropriar de uma parte desse investimento, do resultado desse investimento para conseguir estudos desenvolvimentos de modelos que, isoladamente, nenhum empreendimento irá pagar. Então, eu acho que é uma contribuição nesse sentido que eu acho que deve ficar registrado o pedido do estudo nessa direção e que a gente, obviamente, o Concema apresentará como uma contribuição para o Conselho de Mudanças Climáticas. Em votação, os conselhos que forem favoráveis se manifestem. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, doze, doze, treta, liberação de votos? Primeiro, nós não podemos distribuir nenhum tipo de cobrança. Nós não temos essa competência. Quer dizer, isso vai ser, vai cair em um abismo. Não tem, não temos competência para isso. Qualquer ação de justiça deles, cai por água baixa. É besteira. Acho besteira isso. 24 votos favoráveis com conta e 4 abstenções que é aprovado a emenda. Vamos então voltar a nossa aula última emenda aqui, apresentada pela consulnera Fernanda. A bem necessidade a gente pode desmembrar. Para a solicitação da ELE, apresentar para análise e aprovação, o modelo que medirá o impacto dos efluentes do Rio Paraíba, de forma a garantir as características necessárias e vida aquática. Apresentar estudo para proteção das espécies ameaçadas de extinção e prever condição a ser estabelecida ao vendedor. Na solicitação da ELE, incluir a ênfase nas espécies ameaçadas de extinção, além do motoramento da itiofauna. Incluir no motoramento continuado as características de reprodução das espécies, vomíferos, aves, répteis, anudos e peixes. Os conselheiros que forem favoráveis a emenda, se manifestam. Os conselheiros que forem contrários, se manifestam. Os conselheiros que desejam registrar a abstenção, se manifestam. Os conselheiros que forem com a votação nominal, o que importa é o resultado. O 22 votos favoráveis e 4 abstenções fica aprovada a emenda. Nada mais cerrado, portanto, o item 1 da pauta. Passamos ao item 2, que é a apresentação sobre o processo de licenciamento das obras do pré-sal. Ele solicitou, provavelmente, o nosso último item da pauta de hoje. Com a palavra o conselheiro... Com a palavra o senhor Guilherme de Carvalho, da área de licenciamento de petróleo e gás do Ibama. Essa apresentação é decorrência de uma fala do conselheiro Gilberto, aqui no Conselho, e da intermediação feita pelo nosso secretário adjunto, que solicitou em reunião do Conselho, em reunião do Conselho, em reunião do Conselho, a presença de Ibama para prestar esclarecimentos à exposição. Vamos lá, o senhor Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Carvalho, Estou como coordenador substituto da Coordenação Geral de Petróleo e Gás do Ibama, que conduz esses licenciamentos do pré-salvo. Então, atendendo a solicitação do Conselho, eu vim apresentar o estágio do licenciamento desses projetos do pré-salvo. Então, vou apresentar rapidamente a estrutura da Coordenação Geral de Petróleo e Gás, as atividades que a gente licencia, o que é o pré-salvo, e os licenciamentos do pré-salvo que já ocorreram até o momento e estão em andamento. A Coordenação Geral de Petróleo e Gás é uma das três coordenações da Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama. Ao contrário das outras duas coordenações, a gente está no local e sediado no Rio de Janeiro. As outras duas coordenações são sediadas em Brasília. E a gente conta com três visões. Duas coordenações, uma coordenação de licenciamento da produção, uma coordenação de licenciamento das atividades de exploração, que envolve atividades de pesquisa sísmica e perfuração. E a gente, desde o ano passado, tem uma unidade avançada de licenciamento ambiental, localizada em Aracaju, para conduzir alguns licenciamentos. Bom, a presidência pede um minutinho para o Roberto que nós agradecemos. Queria pedir uma suspensãozinha para o senhor secretário de um minuto. Para aqueles que quiserem se retirar, por favor se retirarem aqueles que estavam acompanhando apenas o ponto primeiro da pauta e para a gente restabelecer aqui o silêncio, porque é um tema da mais alta que é o senhor secretário de São Paulo. Um minutinho, só para o pessoal se recompor. Enquanto a gente aguarda a movimentação, queria agradecer enormemente a boa vontade do nosso órgão, co-irmão do Ibama. Eu cheguei aqui o nosso superintendente do estado de São Paulo, o doutor Murilo, que está aqui desde as nove da manhã, aguardando para fazer essa exposição, junto com sua equipe. Doutor Murilo, estava ali? Está aqui. Sou doutor Murilo, sou ex-conselheiro. O doutor Murilo foi confirmado na superintendência do Ibama de São Paulo na última segunda-feira. Eu queria solicitar uma salva de um palco. É o nosso superintendente do Ibama de São Paulo. Obrigado pela presença. Espero que seja a primeira de muitas aqui é o nosso conselho, já que temos muitos assuntos no Ibama. Reestabelecida a ordem, eu peço desculpas ao expositor e que continue a ir para falar. Então, retomando, estava falando da estrutura do licenciamento do Ibama, que está dividido em três coordenações gerais. Uma delas é a coordenação geral de licenciamento de petróleo e gás offshore, só petróleo e gás no mar, que é sediado no Rio de Janeiro. Nós estamos divididos em três divisões, duas coordenações, uma que licencia a produção de petróleo, e a outra que licencia a exploração, que são as atividades de levantamento de dados físicos e de perfuração. Uma unidade recente, desde o ano passado, ela está funcionando em Aracaju para alguns licenciamentos no norte e nordeste do país. Aqui, rapidamente, a evolução do nosso corpo técnico. A coordenação foi criada em 1999, com a quebra do monocólio. E o nosso corpo técnico vem crescendo. Em 1999, a gente contava com seis técnicos. Hoje, a gente está com cerca de quase 80 técnicos. Inicialmente, esses técnicos eram construtores. E a partir de um concurso de 2002, esses construtores começaram a ser substituídos por servidores concursados. Esses técnicos, a gente conta com diversas formações aqui, engenheiros, oceanólogos, geólogos, biólogos, geólogos, para tentar lidar com a complexidade do tema que é o licenciamento de petróleo. Então, essas são as atividades que a gente licencia lá. A pesquisa sísmica, a perfuração e a produção de óleo. Então, só apresentando as atividades. A pesquisa sísmica é realizada para se identificar nas camadas do subsolo marinho os locais mais prováveis de existência de petróleo. Consiste num arranjo, onde são canhões de ar que disparam o som, criam uma boleta de som que é refletida em diversas camadas e é captada por geofones ao longo desses cabos sísmicos. que tem uma extensão razoável, são de alguns quilômetros com, às vezes, até oito cabos espaçados por algumas dezenas de metros. Atividade de perfuração marítima. Atividade de produção marítima, incluindo a produção em si, toda a instalação das estruturas sublimarinas. As válvulas dos poços, manifolds de distribuição de produção, os gasodutos e alodutos de escoamento até a terra. De forma geral, o licenciamento que a gente faz está associado aos blocos que são licitados pela ANP ao longo de toda a costa brasileira. Então, a cada ano, a ANP disponibiliza blocos para as empresas de petróleo que adquirem esses blocos e iniciam a exploração para identificar a existência de petróleo e partir para a produção posterior. A CGPEG licencia esses projetos ao longo da costa inteira do país. Desde 2007, a gente está com essas licitações suspensas. Então, há algum tempo, como são vendidos os novos blocos. A gente está licenciando ainda blocos que foram licitados até 2007. Existia a previsão de uma rodada de licitação da ANP ainda esse ano. Eu acho que ela não ocorrerá mais. Então, a próxima rodada de licitação da ANP deve ocorrer no ano que vem. Dentro dessa... da costa do Brasil inteiro, dentro desses blocos licitados, o que a gente chama de pré-sal está localizado nessa região sudeste aqui da costa, que eu vou apresentar com mais detalhes. Então, a área que foi definida como a área de pré-sal, toda essa porção azul aqui, ela se estende desde o litoral do mar confrontante ao estado de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro até o Espírito Santo. E compreende duas bacias, a bacia de Campos e a bacia de Santos. Então, o que é o pré-sal? Então, até pouco tempo atrás, o óleo que era produzido no mar do Brasil vinha dessas... de reservatórios mais superficiais. Abaixo desses reservatórios era identificada uma camada de sal. Com a exploração, com a perfuração de poços e a realização de atividade de levantamento de dados de sismos de camadas mais profundas desse subsolo marinho, identificou-se, então, um reservatório abaixo dessa camada de sal que pode ter alguns quilômetros de espessura. Então, é nesse pré-sal, nessa camada que fica abaixo do sal, que está se buscando esse óleo que se refere como pré-sal. O licenciamento disso. A gente licencia, né? A gente baseia o licenciamento nos impactos e riscos da atividade e apesar dessa produção do pré-sal, tem uma série de especificidades, especificidades tecnológicas, especificidades de risco, de forma geral, o licenciamento é o licenciamento como a gente faz para o licenciamento das atividades do pós-sal. é um licenciamento independente de onde que é o alvo, o objetivo da produção do petróleo. O que a gente faz sentir? Esses impactos aqui, no mar, os impactos de risco e na costa. é uma questão muito, acho que, relevante para o que envolve o pré-sal. Então, é a produção que a gente tem hoje em 2011, 2 milhões e 300 mil barris dia, e a produção que se espera em 2020 com a entrada do pré-sal. Então, em 6 anos, a produção brasileira que levou quase 40 anos para atingir esse patamar da auto-suficiência, em 6, 7 anos ela vai duplicar. E aí, tem impactos específicos do pré-sal que a gente tem que lidar com eles. O problema para lidar com isso no licenciamento, boa parte desses impactos já vinham acontecendo ou já estão acontecendo antes mesmo das atividades serem licenciadas. São os impactos de geração das expectativas, isso a gente está vendo bem claramente no licenciamento que está acontecendo no pré-sal, a expectativa que o litoral do norte de São Paulo está em receber os royalties, os investimentos, os impactos e os riscos do pré-sal. Isso já está acontecendo. A atração de investidores, a atração de semana passada em uma reunião com o governo da Noruega, com o representante do governo da Noruega, falando do interesse da Noruega em trazer tecnologia para o país, investir, trazer empresas. Isso já está acontecendo. Corporações que estão vislumbrando nesse aumento da produção potenciais novos negócios. Então, isso tudo a gente tem que lidar com isso de alguma forma. O licenciamento é uma delas. É um desafio para a política nacional de meio ambiente, de como lidar com isso, quais os instrumentos que a gente tem para lidar com uma expectativa e uma transformação desse porte. Então, voltando ao licenciamento, o que a gente está licenciando nessa região? Então, o pré-sal, toda essa faixa em azul, existe, o primeiro posto a produzir pré-sal, de verdade, estava no litoral do Espírito Santo, dentro do licenciamento que foi conduzido para o Ayssal, mas em um dos postos eles atingiram essas camadas que ficavam abaixo da camada de sal e tiveram autorização da ANP para produzir e o licenciamento ambiental avaliou essa situação. Agora, quando a gente fala de empreendimentos no pré-sal, hoje, a gente está falando de empreendimentos na Bacia de Santos, nessa região confrontante com o sub-estado do Rio de Janeiro e o norte do estado de São Paulo. Aqui, em detalhe, a divisa dos estados projetados no mar, os blocos de pré-sal que hoje estão ou já foram licenciados ou estão no processo de licenciamento estão nessa área aqui. Essas cores diferentes dos blocos correspondem a rodadas diferentes da ANP e um detalhe importante, hoje a gente está licenciando a Petrobras nessa região aqui, mas existem outras operadoras que possuem blocos nessa área e têm interesse em, estão explorando hoje e talvez venham apresentar projetos de produção do pré-sal. Então, o que a gente já tem? Então, como eu falei, o licenciamento do pré-sal não necessariamente é específico para o pré-sal. Quando a empresa está levantando dados sismos, tentando entender aquele subsolo marinho, ela aprova um projeto, aprova objetivos e aprova áreas que não necessariamente estão vinculadas aos blocos vendidos pela ANP. Então, hoje a gente já tem, operando na massinha de Santos, quatro empresas com licenças vigentes. Elas têm licenças para fazer levantamento sismos na bacia de Santos, na área que se sobrepõe ao pré-sal. E sete empresas que têm projetos de exploratórios nessa área do pré-sal. Então, não só a Petrobras, como eu falei, mas Essos, Shell, OGX, Repsol, ONGC, STAFISH, elas têm licenças para explorar aqueles blocos que a ANP licitou. A partir dessa exploração é que se vai identificar se nos blocos que elas compraram existe petróleo de forma comercial para ser explotado. Por enquanto, a maior parte, pelo menos essas empresas estrangeiras estão em fase exploratória. A Repsol já declarou que encontrou óleo nos postos dela. então, é uma possibilidade que vem a desenvolver projetos. Daquelas licenças, talvez a mais abrangente seria a licença de perfuração da Petrobras. O licenciamento da perfuração da Petrobras na Bacia de Santos foi definido um polígono onde foi licenciada a perfuração de alguns, de vários, de vários postos exploratórios por ano. No final, com a conclusão do processo de licenciamento em fevereiro de 2011, eles receberam a I.O. para perfurar até 120 postos usando nessa área da Bacia de Santos, que inclui áreas de pré-sal, mas também pode incluir áreas que não são necessariamente do pré-sal. Agora, o licenciamento da produção. o que a gente tem de concreto de produção lá na área do pré-sal. Então, em 2008, foi o primeiro licenciamento que a gente fez de um projeto de produção do pré-sal. Ainda não era uma produção definitiva, era um TLD, que é um teste de longa duração, na área de Tupi. e o projeto era bastante simples, era um FPCO e um interligado a um poço bastante distante da costa, 300 quilômetros da costa, uma lâmina d'água de 2 mil metros para produzir 300 mil barris dia a título de teste. 30 mil barris dia a título de um teste de produção. Um teste para avaliar o reservatório de essa área de Tupi. Então, localização do teste de Tupi. Como vocês podem ver, essa aqui é a divisa estadual projetada no mar. Então, o teste de Tupi foi licenciado, quando ele foi licenciado, a gente estava tratando de um empreendimento que estava utilizando apoio do Rio de Janeiro e geração de royalties também no estado do Rio de Janeiro. Então, mais ou menos um esquema do projeto que foi licenciado, então, era um único poço com uma árvore natal, que é o conjunto de válvulas da cabeça do poço, e o escoamento com o FPSO, a cidade de São Vicente, e escoamento de óleo através de navios aliviadores. Esse foi o primeiro projeto licenciado no pré-sal, um LP que saiu em janeiro de 2009, em fevereiro e a LO em abril de 2009. Esses tempos curtos, isso é uma característica do licenciamento de petróleo no mar. Geralmente, quando se chega na situação de LP, boa parte das questões já estão resolvidas. A gente, ao contrário de uma hidrelétrica, de uma estrada, a fase de instalação é bastante curta. No caso da instalação desse FPSO aqui, a instalação se limitava ao lançamento de uma única linha do sistema de ancoragem. Esse teste foi encerrado em dezembro de 2010. Ainda em 2008, a Petrobras entrou com um requerimento para um segundo projeto de licenciamento no pré-sal, que visava substituir a fase seguinte a esse teste. Esse teste estava delimitando o reservatório, tentando entender o quanto de óleo tinha ali, qual o melhor desenho para produzir aquele óleo. Em 2008, ela apresentou o primeiro projeto de um piloto, na época o piloto de Tupi, depois foi definido como campo de luro. É um projeto um pouco mais complexo, um FPSO com oito poços, uma produção não há mais de 30, mais de 100 mil barrigia, e já pensando no aproveitamento do gás. Então, praticamente na mesma locação do TLD, também com a utilização de um FPSO, obtiveram a licença prévia em dezembro de 2009, a licença de instalação em janeiro, e a licença de operação em outubro de 2010. Esse piloto está em operação hoje, na área do pressão. Em 2009, a Petrobras veio requerer a próxima fase, já pensando em cinco novos testes para delimitar outros reservatórios e ver como ela iria desenvolver a produção desses outros reservatórios. agora já era o projeto que envolvia dois FPSOs operando simultaneamente. eram, na época, cinco testes previstos, sendo que dois ocorreram simultaneamente. Um se encerra, se inicia o outro até completar os cinco testes. Então, a localização dos novos TLDs dois na área do bloco, que depois é onde foi definido o campo de lula, e três já um outro bloco, que é o BMS9, que já faz com que o empreendimento já estivesse envolvendo os dois estados, tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o estado de São Paulo. o modelo desses testes é bastante similar ao do TLD de Tupi. Uma das unidades que, são dois FPSOs fazendo os testes, uma das unidades é aquela mesma unidade que fez o teste de Tupi, está fazendo um dos testes aqui, e uma outra unidade com um processo de instalação ainda mais simples que aquele, fazendo simultaneamente algum outro teste. Então, esses testes tiveram uma licença prévia em novembro de 2010, licença de instalação em dezembro de 2010, e, a partir de dezembro, ainda em dezembro de 2010, se iniciou o primeiro deles, que foi o TLD de Guará, em julho. Em fevereiro, se iniciou o TLD de Tupi. Em agosto, a unidade que estava no TLD de Guará recebeu o LO para iniciar o teste do TLD Carioca Nordeste, e a previsão do TLD Ina Sema é uma LO para novembro, e ainda a definir a... quando... a Petrobras ainda não fez esse requerimento, mas quando será ou se será esse TLD de Carioca. E aí, com isso, esse é o histórico de licenciamento e a gente chega no que a gente tem em Númio hoje. Então, depois desses primeiros projetos que a gente entende que era uma fase inicial de entendimento daqueles reservatórios, a gente, em 2010, a gente fez uma reunião com a Petrobras para tentar vislumbrar um projeto que desse uma dimensão mais real do que se pretendia para aquela área. Então, na época, a gente foi ao limite do que existia de concreto como projeto da Petrobras. E compreendia isso. Compreendia 14 novos testes. Então, a gente tem que, voltando naqueles dados, se em 7 anos a gente está prevendo a dobrar a produção, isso é bastante intenso. 14 novos testes, então, a avaliação de 14 novas áreas para a produção, com dois pilotos de produção em Guará e Tupi, no Nordeste, onde estão ocorrendo os testes hoje, e já a produção de iracina. Esse é o projeto que está em licenciamento hoje. Então, locação prevista para os 14 novos testes. a gente está falando sempre da mesma área, é a mesma área onde os projetos estão se sobrepondo. Dois pilotos e um desenvolvimento da produção de iracina. Pensando agora aqui na Bacete Santos como um todo. Então, esses são os blocos onde a gente está licenciando, ou já licenciou, ou está em licenciamento projetos do Pressal. Esse último projeto, que é esse projeto integrado, essa fase 1 dos projetos integrados da Petrobras, ele vai envolver essas... Aqui, fiz aquele outro mapa até para representar melhor, então, tem as bolinhas verdes aqui, são os testes, ele envolve dois pilotos em uma produção definitiva em iracina. E agrega ao que já existe na Bacia de Santos como um todo. Então, a gente já tem lá o piloto de Tupi em operação, que está trazendo gás para Mexilhão e de Mexilhão para o TGCA, lá em Carabatatuba. Fora do Pressal, a gente tem outros empreendimentos da Petrobras produzindo na Bacia de Santos. Tem o Polo Uruguá, que já está mais para a área do estado do Rio de Janeiro, Mexilhão, que é produtor de gás, Polo Merluza, produtor de gás com gasoduto que cheira na Praia Grande, e o Polo Sul, onde a interferência já está chegando, já chega mais para o sul do litoral de São Paulo e para a região de Paraná e Santa Catarina, onde também tem a produção hoje, tem um piloto de produção em TGCA, e o licenciamento pensando já na ampliação da produção aqui nessa área. Essa é a situação da produção hoje, pós-sal e pré-sal e a previsão do que existe nesse processo em licenciamento. Então, o IBAMA recebeu esse em julho de 2010, fez um primeiro parecer em maio de 2011 e duas audiências públicas em julho e agosto de 2011, uma em Maricá, no Rio de Janeiro, e a outra em Iliabela. não sei se algum de vocês esteve presente na audiência pública de Inglaterra, foi uma audiência pública bastante intensa, bastante interessante e permitiu a... deixou bem claro pelo menos para a gente no IBAMA o quanto que a área de influência desse empreendimento não tinha sido bem-dimensionada no EI. Retomando um pouco, tradicionalmente, até por questões geográficas, sempre se colocou muito... tem a parte de influência do empreendimento, isso não tem questão, não, os grupos vão ser lançados, onde a plataforma vai ser instalada, e tem a parte dos impactos socioeconômicos, que tem a ver com essa geração de expectativas e são mais difíceis de serem dimensionadas. Tem que se trabalhar com o cenário, não é tão objetivo assim ter clareza aonde esses impactos vão de fato incidir. E até hoje o licenciamento trabalhava com a distribuição dos royalties sendo um bom indicador disso. Os municípios que recebem mais royalties tendem a ter uma maior dinamização da economia, a fluxo de gente, maior geração de expectativa até esse licenciamento do pré-sal. Esse era um indicador que tinha... que era... que vinha funcionando bem no licenciamento. Quando a gente chega nessa área do pré-sal, a questão dos royalties tem uma particularidade que pela divisão dos municípios, a projeção do município de Iabela para o mar, eu tinha de ver se eu colocar esse lado aqui, ela interrompe a projeção dos outros municípios. Então, os royalties de produção de óleo no pré-sal, com a divisão de royalties do jeito que está hoje, que ela está em discussão, elas vão, ela vai, esses royalties vão prioritariamente para a Iabela. E aí, o Eira tratou isso, o nosso TR, essa indicação, era colocado como um critério mínimo, acho que poderia ter sido avaliado isso antes, mas isso só ficou, claro, pelo menos para nós, no Ibama, na audiência de Iabela, e isso fez com que a gente emitisse um segundo parecer sobre o Eira, pedindo a revisão dessa área de influência para a inclusão, não só de Iabela, mas, pelo menos, nos municípios do litoral norte, do Atu, do Atu e do São Sebastião, isso ficou muito claro nas audiências, e, na audiência de Iabela, especificamente, e que a empresa consultora que tinha elaborado o Eira, reavaliasse, a gente refinou um pouco os critérios de definição da área de influência, que fosse reavaliada toda a região, pelo menos do litoral norte, não só dos municípios do litoral norte, como a região de Santos, que fosse avaliada com mais cuidado essa definição da área de influência para a gente continuar com esse processo de licenciamento. Hoje, a situação está aqui, a gente aguarda a resposta, tanto do primeiro parecer que foi emitido antes das audiências públicas, quanto do parecer que foi emitido com a análise das contribuições que a gente recebeu nessas audiências públicas. Então, a gente está no aguardo dessa resposta por parte da Petrobras para, a gente foi solicitado uma revisão do erro, entendo que a gente vai ter que redistribuir essa revisão aos interessados e conduzir o licenciamento com uma área de influência ampliada. Então, essa é a situação do Impressal hoje, o nosso contato lá no Rio e se estiverem de questões e dúvidas, eu vou responder. para você. Eu queria agradecer ao representante do programa, ao Guilherme Carvalho, ele encerrou a apresentação no tempo da nossa reunião. Então, eu queria fazer uma consulta informal aqui para os nossos conselheiros, continuando, mas um pouco, senão fica, né, vamos continuar mais o quê? Vamos por 15 minutos. Ok? 15 minutos. Então, nós vamos colher aqui as inscrições, por favor, para o nosso secretário executivo ou não. o senhor. Guilherme, Guilherme, você pode mandar sua apresentação para a secretaria executiva do Conselho? Já está aí. Então, eu solicito a secretaria executiva que encaminhe para quem, para os conselheiros que assim desejarem a apresentação. Vamos lá, vamos adotando as manifestações. Boa tarde. Eu tenho dois questionamentos que não vi contemplados na apresentação, se houver possibilidade de complementação. Pré-sal, mexilhão, gasodutos, CT, tudo isso deve dar um investimento na minha cabeça de 20 bilhões e uma compensação ambiental de 10 milhões no mínimo. Eu queria saber onde foi parar essa compensação ambiental. Número um, não vi nenhuma menção às compensações ambientais. Número dois, estamos falando de áreas que são tombadas pelo Condefat, salvo o melhor juízo, isso deveria ter sido objeto de consulta ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo que eu represento. Eu não me lembro disso ter transitado por lá, mas se por acaso transitou, eu gostaria desse esclarecimento. E, segundo, eu queria também um certo esclarecimento de como se dá a interação entre o licenciamento do âmbito federal e a consulta ao órgão estadual e como é que se dão as conciliações das contribuições. Muito obrigado. Guilherme, se eu notou os três questionamentos, eu vou somar a manifestação de mais dois conselheiros para você poder responder em volta. Então, conselheiro Sanceverino, por gentileza. Senhor secretário, senhores conselheiros, posso dizer, a gente sabia que com relação à questão da logística, se foi feito um estudo prévio sobre a logística na área e se isso é, se passou pela atribuição do IBAMA, esses anos. Bom, a quarta questão, conselheiro Gilberto. Bom, eu queria ter acesso ao parecer técnico de setembro, por favor, e com respeito à área de influência. Eu acho que ainda estão faltando alguns municípios ainda com relação à área de influência do pré-sal. eu gostaria até de comunicar depois com vocês a respeito de outros municípios que podem entrar ainda, porque eu entrei justamente com esse pedido por causa de Ubatuba, Carabatatuba e São Sebastião, que não estavam justamente agora que foi corrigido em setembro, certo? Não estavam previstos como área de influência do pré-sal. Muito bem. Conselheiro Mário. Eu queria que você colocasse também a questão, se puder, em relação à distribuição dos quarentes. Como é que fica a relação a São Paulo? Que tem a ser bacia de Santos, se eu não estou enganado, até compreendem São Paulo e Rio. E tem toda aquela divisão, a divisa, né? Então, eu queria saber quanto caberia a compensação da aula em relação ao total do previsto do pré-sal. Pode se agradecer, por gentileza. Compensação. Desde a ação de constitucionalidade e o novo decreto de compensação, a compensação de petróleo estava aguardando a regulamentação do novo decreto. em agosto saiu uma portaria conjunta do MMA, IBAMA, Chico Mendes e uma instituição normativa do IBAMA regulamentando isso e se instituiu a Câmara de Compensação Ambiental Federal na prática. E se definiu as atribuições. A partir de então a gente está trabalhando para destinar essa compensação não desse empreendimento, assim, tem o que está licenciado, que isso não vai ser definido, tem os que foram licenciados que tem compensação devida e não existia o procedimento para se cobrar e tem os empreendimentos que nós precisamos impressar vários empreendimentos que estão nessa situação. Então, foi instituído no âmbito do IBAMA em Brasília um comitê de compensação ambiental que está tratando desse passivo, realizando os cálculos de acordo com o decreto que foi emitido, encaminhando, participando das reuniões da Câmara de Compensação Ambiental Federal e encaminhando sugestões de destinação para uma decisão da Câmara, não é uma decisão do IBAMA, mas é uma decisão da Câmara de Compensação Ambiental Federal. Questão do patrimônio histórico e arqueológico. Na CREPEG a gente faz licenciamento do trecho marítimo. Então, ocorreu o licenciamento da UTGCA e do Gastal em Carabatatuba e o Gasoduto que segue até Taubaté. Esse licenciamento foi conduzido pela Coreia São Geral de Energia Elétrica pela Coreia e pela coordenação de grupos. E eu tive acesso a um parecer do IFAM. Eu não tenho conhecimento nesse licenciamento se vocês foram consultados. O IFAM, eu sei que eu tive acesso a esse parecer, então eu sei que houve essa consulta e houve uma manifestação. Eu realmente não sei. Posso procurar algum encaminhamento se você desejar. Ah, então o Murilo está me informando aqui que houve a manifestação. Eu tinha feito mais uma, desculpa, você tinha feito mais uma questão que não chegaram até. Antes de, deixa eu fazer aqui um encaminhamento dessa, porque eu estou vendo que nós vamos chegar no teto, eu vou propor o seguinte. Por favor, eu ia pedir para fazer todos os esclarecimentos a mais conselheiros inscritos para o chamar. Agora, eu gostaria de pedir Fernanda, a licença de Reina, etc., para aqueles que se sentirem não suficientemente esclarecidos, que mandem o seu questionamento por escrito. Eu queria solicitar ao doutor Murilo se isso é possível. E aí, o Conselho, a presidência do Conselho encaminhou oficialmente para vocês para a gente receber o esclarecimento. E aí, mais uma vez, caso a gente ache que haja necessidade de novos diálogos como esse, a gente marque uma nova sessão. Mas, aquela tua terceira colocação, acho que valeria a pena... A terceira pergunta é como se dá, porque ainda não está esclarecido, a participação e a incorporação do órgão licenciador estadual. Porque, ao que me consta, nós temos consultas a diversos órgãos, essas consultas são feitas, contribuições são enviadas e eu queria saber que na sua apresentação isso não foi abordado. Como foi isso nesses casos? Certo. Em todos os processos de licenciamento. A gente sempre manda o Instituto de Impacto Ambiental ao órgão estadual de meio ambiente. Então, nesse caso, a gente encaminhou para a CETESP e encaminha para todas as secretarias de meio ambiente dos municípios envolvidos. De forma geral, a gente recebe a contribuição da DAE, do DAE, da CETESP, a gente recebe essas contribuições e incorpora todas as sugestões, avalia as sugestões e incorpora os pareceres que a gente emite fazendo referência da origem. Isso é patrão. Nesses casos, também os estudos foram encaminhados aos respectivos ou aos estaduais de meio ambiente e municipais, as secretarias municipais. Questão de logística. Eu não sei se eu entendi bem, mas a questão de logística de apoio a essa operação do pré-sal, de apoio aéreo, o marítimo. Então, cada estudo de impacto desses define quais serão as bases de apoio, tanto o marítimo quanto aérea, qual a expectativa de aumento de trânsito de embarcações ou de aeronaves e avaliar esse impacto. Então, isso é avaliado, estudo, estudo. Esse impacto é avaliado e se for um impacto considerável ou um impacto que demanda medidas de mitigação, essas medidas são exigidas. Questão do parecer, posso encaminhar por e-mail, mandando e-mail para mim, eu posso encaminhar por e-mail. Eu queria solicitar o conselheiro Gilberto que deixasse o seu e-mail diretamente no meu... Ah, ele está ali, ele disse que para... Eu agradeço o representante do ano que encaminhasse não só esse parecer, mas os documentos solicitados então para os conselheiros, já que foi franqueado para os conselheiros o contato aí direto com os responsáveis com o licenciamento. questão da área de influência. Então, a sugestão de inclusão de Ubatuba, Carabatatuba e São Sebastião não foi a única sugestão. Essa foi a sugestão que, com o que a gente dispunha de informação, estudo de impacto ambiental, a gente conseguiu avalizar lá. Então, o IBAMA concordou com... Achou que a demanda era totalmente justificável e demandou que esses municípios fossem incluídos na área de influência. Existiam outras sugestões, né? Salesópolis, Paraibuna, mesmo a região de Santos, a gente recebeu sugestão, Guarujá. Foi encaminhado, mas essas solicitações foram explicitadas nesses pareceres que a gente... principalmente no segundo parecer, essas solicitações foram explicitadas e foi solicitado na reavaliação do EIA que elas fossem consideradas e avaliadas a pertinência. Então, isso, nessa resposta, a gente espera receber uma avaliação da pertinência dessas solicitações e, se for o caso, a ampliação da área de influência do empreendimento para poder estar lidando com essa realidade dos impactos previstos nesses outros municípios. só que o Batuba, Carabatatubo e São Sebastião a gente já tomou a decisão com base no que a gente viu na audiência do que a gente tinha no estúdio de impacto ambiental. Questão dos royalties. Então, do jeito que a distribuição dos royalties está hoje, o município, o estado confrontante recebe uma parcela dos royalties. Essa distribuição dos royalties tem um guia no site da Agência Nacional do Petróleo que é bastante didática, ela dá o passo a passo de como é calculado os royalties. Ele depende da produção e do valor do preço do óleo. Então, isso mês a mês a ANP apresenta lá um boletim dizendo qual o valor que ela considerou no preço do óleo para cada empreendimento e quanto que foi destinado a cada município ou cada estado a partir dos cálculos que ela coloca lá. A previsão desse empreendimento com a lei atual é destinação para a Ilha Bela porque é um município confrontante à área dos campos. Destinação para as bases de apoio que forem definidas. Então, tem que ver quais são essas bases de apoio. Está em definição nessa revisão do estudo, a gente solicitou isso. Carabatatuba como receptor do gás vai receber esse gás na unidade de gás deles. Vai ser com a régua de hoje porque isso está em discussão. E seria um dos municípios que receberiam bastante força. Os municípios vizinhos desses municípios recebem roicos também. Esse é o caso de Ubatuba. Mas quando a gente chega em Ubatuba você vê pela distribuição da ANP que esse percentual é muito menor. Então, a gente está falando de uma distribuição no início desse ano de 4 milhões para Carabatatuba e 15 mil para Ubatuba nessa ordem de grandeza. Então, é uma diferença bastante grande porque Ubatuba está na divisa do Estado e a projeção do limite do município não atinge esses campos produtores de óleo na área do pré-sal. Bem, temos mais dois conselheiros inscritos, conselheiros da casa, peço que tentem sintetizar suas manifestações para os escrares para os sinais do plano. Conselheiro João Gabriel, por gentileza. O que é que eu estou aqui dentro agora? Primeiro, os parabéns no livro pela nova função. Já tivemos a oportunidade de fazer uma primeira reunião sobre o guia do Saco de Ribeiro. E com relação à pressão, nós fizemos uma reunião da Câmara Técnica que foi especialmente formada no âmbito da Fundação Florestal para que fosse analisado a questão do pressão. E nós recebemos o CD com o licenciamento. A primeira pergunta que eu faço é se esse CD que foi enviado e que foi enviado para a CETESB contempla todo o estudo do pressão ou ele é uma parte desse estudo? Porque isso é muito importante para a Fundação Florestal, já que as unidades de conservação são distribuídas ao longo do litoral toda a costa de São Paulo. Mas eu não vou ler o parecer inteiro porque provavelmente a Secretaria deve encaminhar ao Ibama, mas eu só vou destacar alguns pontos que eu gostaria de mencionar e talvez algum deles o Guilherme já tenha respondido. O primeiro é a área de influência. Então, eu só queria relacionar as unidades de conservação que estão ao longo desse processo. Parque Estadual do Cartoso, Reserva Extrativista da Ilha do Tumba, Reserva Extrativista do Taquari, Reserva Desenvolvimento Sustentável de Itapai e Antima, Parque Estadual do Lagamar, Área de Proteção Ambiental da Ilha Cumprida, Estação Ecológica Jureia e Itatins, Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul, Área de Relevante Interesse Ecológico do Guarã, Parque Estadual Xixová e Jacuí, Área de Proteção Ambiental Água da Marinha do Litoral Centro, Parque Estadual Marinha da Lagem de Santos, Parque Estadual Restinga de Verde e Orga, Parque Estadual da Ilha Anchieta. Essas são as unidades que a gente menciona quando a gente fala na Ilha Bela. A Ilha Bela já foi dita aqui, já foi dita e foi feita uma audiência pública lá também. eu estou só destacando alguns pontos e depois a gente manda o relatório completo lá para o Murilo. E nós pedimos algumas correções, por exemplo, contemplar todo o Parque Estadual da Serra do Mar como uma unidade de conservação e a análise foi feita em apenas alguns núcleos que são unidades administrativas dessas unidades. A ideia nossa é que o parque inteiro fosse contemplado, não destacando apenas uma unidade. contemplar a água marinha do litoral norte como um todo, pois o setor Main-IP, considerado uma área de influência do URI, não é apenas um dos setores da unidade de conservação. Conferir os dados acerca da existência de planos de manejo e outros instrumentos de gestão. Caracterizar os impactos possíveis à biota das unidades de conservação, considerando o novo desenho ser efetuado para definição da área de influência. E mais algumas complementações de informações que o Guilherme acabou de falar. A identificação precisa das bases de apoio que serão utilizadas pelos navios transportadores da produção e da distribuição dos gasodutos e ramais a serem plantados. A inclusão de análise de risco de acidentes na rota de navegação de parques de apoio do transportador de óleo e os possíveis impactos das unidades de conservação decorrentes dos medos. Destacamos ainda no relatório a questão do monitoramento diretamente relacionado às unidades de conservação e mais um destaque que eu quero colocar aqui, evidentemente que o relatório é um pouco mais extenso e a gente, a pedido do senhor presidente, está dando só um resumo. A elaboração dos planos de contingência e planos de emergência individuais para cada unidade de conservação que devem abordar todos os aspectos. E para finalizar, senhor presidente, nós colocamos no relatório uma preocupação muito grande que é o lago habitacional que geralmente é um empreendimento dessa natureza acaba causando pressão em cima das unidades de conservação e isso a gente queria transportar para a análise da Petrobras levando em consideração esse aspecto também que a gente considera muito importante. Vamos passar a palavra. Uma questão de ordem só um minutinho, senhor presidente, só para aproveitar. Todas essas inclusões com certeza não passaram pela análise do Condefate e eu solicito que passe uma consulta ao Condefate porque certamente isso não aconteceu. Vamos lá. Eu aconselharia à conselheira Fernanda que caminhasse por escrito essa sua solicitação que ou a presidência conceba e caminha para formalizar e institucionalizar esta questão com relação ao parecer da fundação forestal pelas normas ambientais vigentes especificamente resolução como na fim do ano passado quem gere a unidade de conservação do monitor do empreendimento que pode ter impacto é obrigado a se manifestar. O órgão licenciador tem que ouvir. O parecer está pronto é isso, João? O parecer vai ser enviado ou já foi? Ah, que vai juntar com o seu. O que é importante colocar é que o parecer tanto da fundação florestal como do órgão da agência ambiental paulista ele tenha consequência. Isso é importante porque é uma análise técnica muito feito com muito esmero eu acompanhei o trabalho da fundação aqui para esse tipo de levantamento pessoal como gere a unidade de conservação tem especificidades que só quem está lá a história da gestão da prioridade da criação aquela humanidade não conhece então é um parecer foi feito com muita seriedade e tem passar a palavra que é a conselheira Cristina é a última conselheira escrita e depois você faz as suas considerações também Bom, Guilherme tudo bem é que vai me incluir eu já tive bastante paciência dele desde que ele assumiu o cargo por conta do licenciamento do Botanel mas acho que infelizmente isso não vai acabar de morrer quando não vai acabar a licenciamento do Botanel eu lamei até o posto de trame que foi uma decisão jurídica que foi bom a ter que se manifestar no incidência do Botanel todos os três todas as fases e também eu tenho uma dúvida seguinte quando a gente fala da relação dos órgãos de licenciamento da integração para o licenciamento eu acho que ela está muito fraca eu acho que na verdade a gente tinha que ter uma integração maior o que a gente tem de dizer que eu estou aqui na verdade uma comunicação epistolar nem sempre muito positiva então eu acho que a gente tem muita interface quer dizer na hora que o João Gabriel fala que está preocupado com a pressão habitacional na verdade a gente está preocupado com toda a pressão você mesmo diz que as indústrias têm procurado porque evidentemente o governo está lá no Rio de São Paulo a gente está licenciando uma série de indústrias alguma o próprio licencia dentro do território paulista é uma coisa que eu ainda não entendi por que que acontece o programa foca licenciamentos que eu entendo que não são da sua competência porque são impactos que são gerados no território paulista de qualquer maneira esses licenciamentos dos poços e dos dutos enfim isso tem um impacto no continente que tem que ser visto então por exemplo eu discordo radicalmente da gente considerar como área de influência aquela determinada pelos roios na verdade acharam que tinha que ser exatamente o inverso como vocês fizeram por exemplo quando foram na audiência pública e entenderam que os impactos na verdade se estendem a outros municípios a outras localidades e portanto eles foram inseridos como área de influência eu sei que isso não é um idioma que faz mas na verdade a briga pelos roios vem depois junto com o Ministério de Energia e o Nair Ok porque quem é afetado tem que ser ressarcido agora a questão da avaliação ambiental tem que cuidar dos impactos então a gente definindo as áreas que são afetadas direto e indiretamente a briga dos roios é posterior eu acho que assim a definição de pra quem vai os roios a priori não determina a área de influência direta do empreendimento a gente vê que às vezes é muito maior a gente gera todo um impacto no continente de coisas que são licenciadas do órgão estadual porque são coisas que são atraídas indústrias investimentos que são legitimamente atraídos pela despolinização do óleo do gás enfim então é por isso que eu achava que a gente tinha que conversar mais independente das atribuições a gente tem uma interface muito grande a gente pode dividir as atribuições que não dá a licença evidente isso está na legislação mas a gente precisava conversar um pouco mais tem na tua área tem na de energia já tem que são áreas que não se complementam mas que fazem coisas diferentes então o que eu pedi era isso de uma interface um pouco maior a gente está aqui a gente não recebeu aí esse parecer técnico de vocês que é posterior à audiência pública mas a gente está aqui que é da área de análise de risco a gente analisa os riscos envolvidos por exemplo no eventual vazamento que a gente considera que é muito eventual mas na análise de risco a gente considera isso quer dizer as correntes são todas paralelas ao continente então na verdade a tendência em direção ao sul é essa mancha se houver migrar para a região da Baixada e não necessariamente para o retorno norte o retorno norte tem outros impactos porque está mais perto enfim mas se a gente for considerar os impactos eventuais de um eventual ocidente na verdade claro vai acontecer em outro lugar porque isso é determinado pelas correntes enfim não sei de outras coisas que vocês pegam de saber como técnicos mas é um pouco para explicar porque a gente tem que ter essa interface maior porque o que acontece no continente necessariamente e outra o IBA manda para a gente um mês para analisar tudo o que ele manda para nós então eu até entendo porque é a mesma coisa que a gente briga com a fundação porque a gente não sei se tem qualquer coisa para fazer além de fazer parecer para nós mas a gente precisa do perto da fundação não precisa do perto do certo do contexto de bacia nossa tendência é dar prazo para quem se manifesta porque senão o nosso prazo ficou prometido mas um mês é enviado porque com o tanto de parecidas que a gente tem aqui se a gente for a gente vai ficar só fazendo design técnico das coisas não vai fazer um parecer agora imagina se eu chegar aqui para vocês com o parecer do maternério ou do que eu fiz em um mês vou acompanhar e vou trazer para vocês então o que a gente tem feito na verdade não vai fazer o trabalho do IBA a gente tem escolha em uma análise não analisa o meio inteiro a gente pega aqueles pontos que são mais importantes que a gente acha que devem ser melhor ou sim que são uma preocupação de fato e mais relevante para o Estado e a gente se manifesta sobre eles e o resto a gente entende o IBA não toma conta que tem competência para tal mas isso quando a gente consegue ser ouvido nem sempre a gente consegue porque o IBA sofre pressões assim não sofre de licenciamento de prazo de prazo da Petrobras tem os prazos dela que não é o Ministério de Energia enfim então é uma briga de prazos e que eu acho que a questão técnica não pode ser prejudicada acho que essa é um pouco a minha preocupação e o que eu gostaria de ter uma interação maior com vocês é isso até os técnicos o órgão ambiental queria ter uma interlocução com o IBAMA com o pessoal de Brasília que faz isso para minimizar essas nossas angústias técnicas internas aqui acho que é isso obrigado pois não pode entrar a questão dos pareceres todos os pareceres que a gente recebe são considerados e a gente acha muito importante ter esse retorno eu sei que da CETESB eu tenho e olha que são poucos nesse caso a gente recebeu bastante manifestação mas de forma geral quando a gente licenciou o Brasil inteiro não é comum a gente receber tanto o retorno assim como a gente recebe da CETESB e da Fundação Florestal dentro do vou até talvez resgatar um mapa aqui e da CETESB e da CETESB que a gente recebeu a CETESB que a gente recebeu a CETESB e da CETESB que a gente recebeu a CETESB e da CETESB é foi? Foi? Segui com os... Com relação à interação e ao prazo, tem todo o interesse na interação com a CPSB, a Fundação Florestal. O difícil é organizar isso em uma agenda e, para a gente também, é o quanto institucional essa relação deve ser. E aí, independe de uma montagem da coordenação geral, mas de uma flor para a presidência do IPOM. Em relação aos prazos, é isso mesmo. A expectativa é que a gente receba, que não seja, talvez não é a expectativa de uma reanálise do erro, mas que cada instituição que receba aquele estudo possa contribuir nas suas atribuições. Então, se forem sinalizações, por exemplo, a área de influência está mal definida, isso é uma sinalização bastante importante para a gente. E é um prazo posto, um mês pode ser discutido, mas a gente pode passar a dar dois meses de prazo, que na prática é quando chegar. Quando chegar a manifestação, se for dois meses, três meses, quatro meses depois, a gente vai considerar isso, talvez chegue em um momento em que alguma decisão já tenha sido tomada, e por isso os prazos, para permitir alguma tomada de decisão a tempo. A questão da área de influência dos royalties, talvez eu tenha sido infeliz na minha colocação, os royalties não é o único critério utilizado, então, são considerados o trânsito das embarcações, todo o impacto direto de lançamento de estruturas submarinas, mas quando a gente está lidando com um empreendimento que é a 300 quilômetros da costa, e às vezes no caso dos pés de longa duração, por exemplo, não tem estrutura chegando à costa, não tem gasodutos, até hoje, por questões geográficas, a distribuição dos royalties refletia a projeção municipal para o mar, e dava uma ideia de onde os impactos iam ser mais sentidos, inclusive os impactos de pressão habitacional. O município está recebendo mais royalties, tem mais dinheiro circulando, tem mais pressão habitacional nas áreas de preservação. Chegando para, como eu falei, essa situação no litoral norte de São Paulo, por essa condição peculiar de Iliabela, que os limites municipais se estendem abrindo os braços para o pré-sal, então ela abraça o pré-sal, isso exclui outros municípios. Então, para Iliabela, isso não foi o suficiente para lidar com alguns impactos socioeconômicos, não impactos diretos na biota, ou no meio físico, como trânsito de embarcações e lançamento de estruturas. Eu ia pegar o mapa para falar da questão com a Fundação Florestal, que a gente tem também recebido os pareceres. O pré-sal não é o único licenciamento, então, como eu mostrei, não é muito licenciamento, nesses lados. Então, essa é a área do pré-sal. É uma área a 300 km da costa, 2.000 m de profundidade. A interferência disso no litoral ou se dá através do esculamento, que é o duto que está esculando, esse gás está chegando à unidade de Carabatatuba, ou do trânsito dos navios. Então, tem alguns navios que vão à base de apoio no Rio de Janeiro, a base aérea em Itaerim, em São Paulo. E, com a questão dos rolos, eu tenho impactos socioeconômicos nessa região que pode causar, assim, essa pressão em cima das unidades de conservação dessa área. Algumas dessas solicitações que você me passou, eu tenho certeza que eu já vi e já foram incorporadas ao parecer. Não sei se havia, foi um parecer de vocês ou até de alguma unidade de conservação específica, mas a gente recebeu, pelo menos, parte dessas solicitações e foram incorporadas nesse parecer que a gente emitiu. Mas, além do licenciamento do pré-sal, a gente vem conduzindo outros licenciamentos. Então, a gente fez o licenciamento de mexilhão, por exemplo. Uma das condicionantes é que seja elaborado um plano de ação para atender algumas demandas específicas do Parque de Iliabela, foram demandas que, eu acho, eu entendo que tem o vinho da Fundação Florestal. Mermúza tem um plano de ação relacionado à Laje de Santos. Esse Polo Sul, semana, não sei se é essa semana, no final da semana passada, eu conversei com o pessoal de Canané, falando da questão das unidades de conservação no litoral sul de São Paulo. Então, talvez, o pré-sal não esteja criando essa influência, não consiga caracterizar esse impacto do pré-sal na Ilha do Cardoso. Mas, eu tenho outros empreendimentos sendo licenciados no momento, com estudo encaminhado, então, eu acho que parece que Canané não tinha recebido, a gente ontem encaminhou esse estudo para lá, que pode lidar com todos os das unidades de conservação, de alguma forma, esses impactos da indústria do petróleo, pelo menos de algum empreendimento, vai se refletir em alguma dessas unidades de conservação, pelo menos na maior parte delas. Então, o Paulo Sul, hoje, o licenciamento de tiro e símbolo tem um plano de ação com a reserva do Arvoreiro, lá em Itajair, que é a base de acordo. Mas, se a gente caracteriza que há alguma questão relacionada à pressão sobre as unidades de conservação do litoral sul de São Paulo, a gente pode trabalhar com essa ideia de ter um plano de ação para lidar com medidas que compensem ou mitiguem esses impactos símbolos. Não sei se ficou alguma... Não sei se ficou alguma questão, sim. Acho que ninguém tem mais uma questão. Só queria agradecer ao Guilherme, agradecer muito à presença do Dr. Moino, que está conosco desde as nove da manhã, mais uma vez, para organizar pela confirmação na superintendência e fazer uma expressão aqui para os conselheiros, que a interlocução com o IBAMA está muito boa, o IBAMA São Paulo está excelente. Esta presença do IBAMA aqui no nosso conselho hoje é prova disso. Você quer fazer uma notificação? Gostaria de convidar o Dr. Moino, o superintendente da São Paulo. Boa tarde a todos os conselheiros. Aproveitando essa vez aí, eu queria falar a respeito exatamente dessa interface entre o IBAMA e o Estado aqui em São Paulo. Acho que não é só a recíproca verdadeira, nós temos o maior interesse em ter essa integração muito boa. Isso é a posição da ministra, é a posição do presidente do IBAMA. Nós já tivemos várias oportunidades de conversar com o Rubens, também participante, tem tido várias conversas em como estreitar esses laços. Então, nós estamos aqui à disposição para fazer esse trabalho e melhorar muito, principalmente, na questão do licenciamento desses empreendimentos. Eu agradeço pela parabenização e estamos no IBAMA em São Paulo à disposição do Conselho. Obrigado, gente, por exemplo. Então, com a fala de nós, o Dr. Murilo, com a tradução da alçada de palmas e em secretário. Obrigado.